E sejam muito bem-vindos à segunda rodada do pré-compeonato, pra você que está assistindo aí no YouTube, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, muito obrigado por estar acompanhando, esse aí que é, cara, o maior torneio aqui de pré-com, deve ser um dos maiores do Brasil, talvez um dos maiores do mundo, né, realizado aí pela comunidade do Diário Planinato, porque, assim, a gente tá fazendo aqui, eu, Farizinho, Corvac, a gente tá ajudando na organização, mas, na verdade, quem realiza mesmo, né, Farizinho, é a comunidade que tá aí jogando. O nosso querido amigo Contini só foi dar os parabéns pra namorada dele, porque hoje ele faz mês-versário de namoro. Ah, que fofo, que lindo. Que fofo, né, que fofo. Que fofo, são 8 horas da noite, ele foi dar parabéns agora, beleza. É, pô, ótimo que isso aqui fica gravado, galera, aí, ó, aproveita, manda pra sua namorada, Contini, esse vídeo, pra ela assistir, e fala pra ela que ficou aqui eternizado os seus parabéns de mês-versário de namoro. Quem sabe, quem sabe a vitória ele não dedica pra ela. Pô, aí sim, já pensou. Agora, se ele perder, vai ficar feio agora, hein. Ó, só lembrando, cara, 52 jogadores inscritos nesse pré-compeonato, maior pré-compeonato do Diário Planeta, solo, né, no caso, e a gente tá aqui com o apoio de sempre, né, das nossas marcas, se não fosse eles, cara, seria muito difícil. Na verdade, seria impossível, né, se não fosse a Central Acessórios, a Epic Game e a Dragon Skin, né, que ajudando aí na premiação, cara, a gente não teria esse evento incrível, maravilhoso. Ah, Thiago, como que eu faço pra participar? Quando vai ser o próximo? Ó, a gente tá programando fazer quatro pré-compeonatos esse ano, então, nesse sistema, assim, de cada semana uma rodada, depois semifinal e depois final, é, cada um, é, é, caindo ali, batendo com o lançamento de cada coleção. Então, esse aqui é o primeiro, né, que é o pré-compeonato de investigação pra bater ali com o tema. O próximo é qual, Farizinho? Fala pra nós. Vai ser pré-compeonato Bang. Bang Bang! Tem que ter um Bang Bang. É, Bang Bang. É isso, ali quando for lançado ali mais ou menos, ou um pouquinho antes, ou talvez depois do lançamento do, do Outlaw, como é que é? Já tem português isso, não? É, não sei o que do, sei lá, o que do trovão. Porra, a cúpula do trovão do, é isso. É, é alguma coisa da cúpula do trovão, acho que é por aí, não sei. É isso. Ó, Tuni mandando mensagem no chat aí, tamo junto, Tuni, obrigado pelo look, é nóis. Bom jogo a todos. Tuni, manda abraço pras crianças, Tuni. Então, é isso, agradecer mais uma vez, Epic Game, Central Acessórios e Dragon Skin pela parceria, pela moral. E agradecer toda a comunidade do Diário Plano em Alta, né? Eu tava falando, né, como faz pra participar? É, cara, pra participar, basta ser apoiador do canal, tá? O link tá na descrição, pra quem tá na Twitch, pode mandar uma exclamação, apoia. É o apoia.se barra Diário Plano em Alta. Você não só ajuda muito aqui o nosso trabalho, o nosso projeto, né? Que já é um projeto que, cara, já tá indo além de mim já, né? O Farizinho já é, pô, parte aí integral desse projeto. Sem ele, cara, muita coisa não estaria saindo aqui pra vocês. Temos o Corvac que tá chegando aí agora também, que, pô, tá sendo o cara responsável pela organização dos pré-compeonatos. Então, mano, esse apoio que vocês dão é um apoio que tá fazendo... Tá permitindo que eu possa trazer mais pessoas pra perto de mim, mais projetos, tirar projetos do papel. E tem coisa boa vindo esse ano aí, né, Farizinho? A gente vai dar spoiler ainda não, mas quem tá acompanhando tá ligado, que o negócio é só, tá bom. É isso aí. E parece que vai começar a lapelota, hein, Farizinho? Ó, quatro pessoas na mesa, né? Parece que o Coutinho já deu o seu feliz aniversário pra sua namorada. E Laranja Troll que tá saindo aí, tá... Esse daqui vai ser, obviamente, aquele deck de quinta série, né? É... Jogando de Buracos e Folk Hero. E tá vindo aí já com Mana Torre do Comando, né? Mas, Thiago, sabe qual é a melhor parte do Buracos? Qual que é a melhor parte do Buracos? Que você pode cair dentro dele. Não, é que é ilustrado pela melhor ilustradora de Magic. Na segunda, segunda. É, segunda. Não, pra mim é melhor. Não, pra você é a primeira, pra mim é a segunda. É a Caroline Gariba aí, ó. Farizinho, fã da Caroline. Ó, queria mandar um boa noite aí pro Ayacos. Boa noite pro Bune Fernando BR. É isso? Bune Fernando BR. E o Bobzinho mandando uma boa sorte toda também. Jogando com aquele que é mais embaixo. Entendi, boa. E aí, rapaziada que tá assistindo no YouTube. Ah, pô, queria ver ao vivo a interação, mandar mensagem. Gente, toda quarta-feira à noite, às oito horas da noite, tá? Teremos uma rodada aqui no... Na twitch.tv barra diário planinalta. Ó, já voltou aí. Primeira rodada foi rápida, né? Segundo, o Laranja Troll já conseguiu fazer o seu primeiro rampizinho. Um talismãzinho BW ali, né? Na mesa. Reva fez um bicho ali que, cara... Eu não consigo emitir, cara. É. Ah, é... É o Goblin, é o Goblin, dois manos. Aham, agora é que cadê ele botou outro Goblin? Vem na mente assim, eu lembrei qual que é, né? É, acho que é custo dois. Custo dois, barra um. Barra um, quando entra, bota outro Goblin. Que é o que essa caixa quer fazer, né? Que é um deck de... De Convoke, então ter bastante bichinho na mesa. Bom começo pros dois jogadores. Enquanto aqui o Contini fez o segundo terreno ali, mas ainda não... Mas Trago, vamos falar dos comandantes? Que a gente esqueceu de falar dos comandantes, né? Vamos, vamos falar. Então, Buracos para líder. Ele é comandante de Baldur's Gate secundário do deck da... Nália. Da Nália, é isso, né? É o deck part-time da Nália. É isso. E aí, ele é um Clérigo, um Rogue War... Ele é uma party completa, basicamente, né? E toda vez que ele ataca, o jogador defensor perde X de vida e você cria X tesouros, onde X é o número de criaturas na sua party. Ou basicamente, se ele atacar, cria... Ué, não entendi. Ah, ué. Ele é todos. Então, quando ele ataca, conta com todos? Não, ele conta como um. Hum... Você precisa ter... É a mesma regra do Morpholoid. Você aplica como se fosse uma só. Você não pode aplicar todas. Tá, entendi. Doideira, doideira. Ah... Terreno virado ali com o que eu... Aham, ó, veio. É o... O que é o nome dele? Caraca? É o... Bom dia. É a versão branca do... Da que é preta, criatura. Esqueci. Fala, Nerd Luiz! Bom dia, meu querido. Obrigado pelos 41 meses. Ó, a Yakus tá torcendo para o Laranja e o Reva. Pô, mas aí... Aí fica difícil em torcer... Ah, tá torcendo para um ficar em primeiro e outro em segundo. Independente de qual, né? Provavelmente. Mas, Thiago? Hum... Puxa Firebat aí para a galera. Pô, já tava aqui na... Já tava aqui... Pô, sério. Na agulha aqui, mano. É outra coisa boa de quem participa aqui ao vivo, né? Ah... Vamos lá. Usa, casla, buracos e tag wheel. Tag wheel. Vamos lá, tag wheel. Eu já tinha escrito os outros. Faltou só o do Eruno, que é o tag wheel. Ó, lancei o palpite aí, hein? Galera que tá assistindo na live, na Twitch. Pode postar seus pontinhos do canal aí, viu? O Nerd Luiz já ia reclamar, né? É... Tá, buracos. Então, é um deck que, cara, vai fazer muito bicho, quer completar party e quer ser agressivo, né? Não tem muita conversinha, não. Já o deck da Kaisla, ele é um deck que foi bastante criticado. Porque, assim, apesar de ser, na minha opinião, uma comandante bem legal, né? É um custo 6, né? Um deck de Sky, vermelho, branco e azul. 5, 4, voar, vigilância e ímpeto. Então, cara, esse bicho já cai na mesa batendo com vigilância. Toda vez que você conjura outra mágica que tem convoque, você dá Scry 2, né? Evidência 2 e compra uma carta. É uma comandante que é muito forte. Ela propõe, né, bastante jogo, te dá card, advantage, pode entrar cedo na mesa, se você conseguir botar bastante bichinho e já entra batendo. Agora, tem gente que reclama muito desse deck pela falta de mais coisas com convoque ou de cartas melhores, assim, pra compor. Eu já vi um deck da Kaisla melhorado e o deck foi bem legal, performou bem, né? Né, Farizinho? Exatamente. Eu tô renovando meu sub aqui. O cara tá dando subzão ao vivo aí, só pra ficar registrado, ó. Tamo junto! 36 vezes de subzada, é isso. Será que a gente pega um hype trainzinho? Ó o hype train aí, ó. Hype train na tela, hein? E aí a gente vai ter o continue com o Urza, basicamente, né? É um expert de artefatos. O Urza custa muito caro, mas ele tem afinidade por artefatos, então reduz o custo dele, inclusive o custo extra, né? Não, afinidade por criaturas e artefatos. Por criaturas e artefatos, perfeito. E aí, as criaturas e artefatos que você controlou até ameaçar, e no começo da sua endstep, você cria um constructo 0-0, que ele ganha mais um, mais um pra cada artefato que você controla. Então, mais uma vez, é um deck de bastante sinergia de artefatos, mas que se importa em botar bicho na mesa e ganhar batendo, né? Ih, rapaz, que que é isso? Bobzinho largou aí o subzão pro K. Eric de presente. Pô, Bobzinho, tamo junto, hein? Bob é demais, né? É. E o Eruno tá trazendo a Tag Will, a Tag Will, que é lá de... Recente, né? Recentemente, é o Draene. É um comandante que eu achei bem bacana a estratégia dela, mas acho que, tipo assim, se eu viesse pra jogar de Tag Will, eu ia jogar com a secundária, ou o Beera. Eu acho o Beera mais divertido. Boa. Entra rápido, né, na mesa? É, entra rápido. É, tipo assim, acho que quando entra uma fase, cada oponente mais dividido, alguma coisa assim. Ih, rapaz. Aí, tipo, a Tag Will, ela te dá uma de vontade legal, mas... Não sei. É, casulão que eu falei. Entrou ali. E aqui, ó, eu gostei do comentário, né? O Izenpin mandou. Esse deck 2 é bem forte, sem querer zicar, obviamente. E aí, sem querer zicar, meio que já tá zicando, né? Porque, pô, a gente vê aqui, ó, o Laranja Troll já tá com 4 terrenos e 1 ramp. Reva também, mesma coisa, 4 terrenos e 1 ramp. Com o Tini com 3 terrenos só, não rampou, não fez nada. E o Eru não tá com 3 terrenos, mas fez um só o Ring. Então, assim, tá um pouco desequilibrado no momento dessa mesa. Tô achando que tá com uma vantagenzinha maior ali pro Buracos e pra Kais, Len. O que que tu acha, Fire? Também acho, mas não pode dar o braço da torcida pra Tag Will, que a Tag Will do nada, ela pode. Ainda mais que a Tag Will vai propor muita evasão, né? Com certeza. Pela habilidade de voar das fadas, da maioria das fadas desse deck, né? Ele consegue propor mais jogo agressivo, sabe? Sim, perfeitamente. Vamos ver aqui o turno do Continho, parece que o jogo tá bem ruim pra ele, né, cara? E aqui me parece que o Eru já tá com aquele... Acho que aquele bicho voador que dá... Putz, cara, nem dá pra ler direito ali. Eu tenho uma leve lembrança do que pode ser essa carta, mas acho que é um bicho voador que, sei lá, dá mais um, mais um pros outros bichos de azul e preto, eu acho. Ou não, talvez não seja. Acho que é isso. Acho que tem pouco texto pra ser isso, enfim. É, eu também acho. Ih, rapaz, ó, o Continho teve que fazer ali uma bounce land, né? Então, ele não aproveitou o turno pra fazer nada, devolveu. Então, ele basicamente aqui, ele só não perdeu land drop, né? Não é que ele rampou, ele não perdeu land drop, porque na volta ele vai ter cinco manas, né, normal. Mas, assim, cara, até agora, nada, né? Uhum. Tô gostando de ver aqui que, ó, o Eru já tá com 35 de vida, o Continho com 38, o Lara já troca o 38. Então, assim, começo do jogo já tá bem agitado ali, hein? É, diferente de semana passada. Diferente de semana passada. Eu acho que esse cinco de porradinha aqui foi do da Kaisley, ó, já entrou já. Foi na Kaisley, foi na Kaisley. Daquela, aquele tapa de qualidade, né? Se vocês não viram o jogo da semana passada, eu convido vocês, depois que assistirem esse vídeo aqui, calma, assiste esse aqui primeiro, se você não assistiu o anterior. Mas se você assistiu o anterior, assiste esse daqui até o final, que vai ser divertido. E semana que vem vai ter outro vídeo da terceira rodada, aí. É isso, exatamente. E, rapaz, entrou um boneco ali. Entrou um Chiranda Lenguinho. É, o Seasoned Dungeonier. Custa 4, 3, 4. Quando ele entra no campo de verdade, você ganha iniciativa. Muito bom, né? E, toda vez, você ataca o Clérigo, Rogue, Warrior ou Wizard, alvo, ganha proteção contra criaturas até o final do turno. Ele explora, tipo, mano, do nada, tá ligado? Do nada, do nada, o Explore aqui, tipo, alô, ex-salam, tamo junto. Do nada o cara explora. Iniciativa é interessante, né? Porque é basicamente ali a mais morra, só que quem bater no Laranja Troll pode roubar essa iniciativa, né? Uhum. Cara, iniciativa é uma habilidade legal, cara. Tomar a iniciativa é uma habilidade legal. Ele lembra muito, ele lembra muito Monarca, só que a iniciativa, ela triga no começo do turno, quando é no final. E não pode deixar pegar o último Dungeon da iniciativa, senão dá ruim. A última Dungeon da iniciativa faz o quê? Ele olha as 10 do topo, bota um bicho no campo com, acho que, dois ou três marcadores, mais um, mais um, e Rex Proof é até o final do turno. Cara, não tem o token de Undercity no Spell Table. Isso que bom. Ué, botei aqui, Undercity. Não apareceu. Em que que será que o Laranja bateu, hein? Ah, bateu no Reva. Então ele bateu ali, é... Mikaels, lembrei, carai. Mikaels, por isso aí. Mikaels, eu tava aqui tentando lembrar o nome desse bicho desde o começo do jogo. Eu sei o custo de mana, as habilidades, mas eu lembro o nome da criatura. Ó, ele entra no campo de batalha com X marcadores, mais um, mais um nele, vira, coloca o marcador, mais um, mais um nele, vira, remove o marcador, mais um, mais um, coloca o marcador, mais um, em cada outra criatura que se controla. Nossa, esse bicho aí ficar na mesa vai ser complexo, tá? É, a iniciativa, a iniciativa, Thiago, é você olha, revela as ideias do topo, coloca uma criatura no campo de batalha com três marcadores, mais um, mais um, ganho hexproof, até o final do próximo turno. Nossa senhora. E aqui o Laranja Troll fez uma sequência muito boa, né? Porque ele veio com esse Mikaels aí, depois veio com o Buracos, e aí agora esse Seasoned Dungeon ele fez o Buracos não poder ser bloqueado, porque tem proteção contra a criatura, né? Então bateu de boa ali no Reva, deixando o jogo agora mais do que nunca bastante equilibrado. O único problema aqui, entre aspas, é que o Laranja Troll ele vai tá suscetível aí a ser atacado pelo alto, né? Então provavelmente vai tomar umas pancadinhas aí do Reva e do Eruno, porque o Eruno ainda tá com os bichinhos pequenos e... Mas esses bichinhos pequenos machucam muito. Não, mas aí como é que, por exemplo, como é que ele vai bater no Reva com a Cais lá 5 barra 4 com bichinho pequeno, entendeu? A não ser que ele mete um estoque mortífero, essas coisas aí, né? O que não é difícil pras fadas, né? Não, não. Inclusive o próprio comandante tem o toque mortífero, né? Aham. Sim, sim, sim. E é interessante até que esse deck da Tag Will tem um combo, né? É... Só se o combo desse Tag é um relógio. Até hoje eu não sei como... É, exatamente, cara. Sim, exatamente. Até hoje eu também não sei. É um combo intutorável, mas tem no deck um combo, é isso. Perfeito. Três criaturas na... Na pare do... Do Laranja, do Laranja Troll ali agora e tal. Ele criou três tesouros, tirou três de vida do Reva. Reva agora tá propondo ali já... Aquele balancinho, né? Da criatura com vigilância. Provavelmente no Laranja Troll. O Eruno, ele... Ele meio que faz... Ih, rapaz! Será que tem um... Uma resposta? Dez sem telhar pra cima da Casla, que volta pra zona de comando. E agora custa dois a mais. Mandou um despentelhar na Casla. Despentelhou a Casla. Boa noite, professor Hackdos. Seja bem-vindo. Boa noite, professor Hackdos. Tudo bom? E, ó... O professor Hackdos, ontem que eu bati nele 19. Tranquilo. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui em Firezinho. Não sei se você vai concordar comigo não, mas vamos lá. Toda vez que você conjura outra mágica com Convoke, dá Scry 2 e compra uma carta. Ele atacou primeiro com a Casla e depois fez o Flock Chaser Phantom ali, que tem Convoke, Voar e Vigilância. 5 e 5 quando ele ataca, a próxima mágica que você controla no instinto tem Convoke. Será que não valeria a pena... Já que ele não tinha nada na mão pra proteger a Casla, que a gente viu que ele não tinha, né? Será que não valeria a pena ter jogado esse cara antes de bater? Porque, cara, ia ser meio óbvio que ele tava suscetível a uma remoção, né? Nessa Cardla aí. É, poderia. Mas, né? É, deixa de comprar uma carta a mais, né? Aham. Complicado, complicado. Mas é isso. Ó, continue finalmente ali, ó. 4 Manas fez o Dig Site Engineer. Custo 3, 3, 3. Toda vez que você conjurar uma mágica da artefase, ele pode pagar 2. Se fizer isso, ele cria um Constructo 0, 0. Pra fazer crescer aí... Já pra fazer crescer aí a board e ajudar a trazer o Urza mais rápido, né? Mas, cara, o Contini tá dando um azar tremendo, porque faltou muito. Não foi pouco não, tá? Faltou muito o... O Rampzinho e outros artefatozinhos aí pra ajudar nesse deck. Agora, achei engraçado. O Eruno jogou ali o Caloteiro descarado no seco, né? Caloteiro que tem uma aventura boa zona, que é devolver a permanente pra mão do seu dono. E, mano, poderia ser uma boa proteção, mas... Parece que ele quer agressivar alguém aqui, hein? É. Daqui tá num grupo de subs, né? Tem uma figura especial do Thiago, confia. Confia, confia. Ó o professor, essa semana já joguei meu Procon, hoje eu tenho CDH e ainda tenho 500. Pô, o professor Hackers daqui a pouco tá profissional de Commander, tá ligado? Jogando todos os eventos de Commander. O professor Hackers tá assim, ó. É, ué, que isso. Brabo. Seis dias ele postou o recebidinho que ele ganhou lá da Epic com... Que ele ganhou, não. Que ele comprou, né? Mas que ele comprou com premiação do pré-campeonato lá da Epic. Exatamente. E, rapaz... Fogou um negocinho legal pro Frost perder. O que aconteceu ali no passe? É marcador, marcador. Mas botou... É marcador. Ué, mas... Ele deve ter virado, deve ter virado o... Não, o Micaeus tem duas habilidades. Vira, coloca o marcador mais um, mais um no Micaeus. Ou remove o marcador e bota o marcador nas outras. É, só botou em uma só. É, não sei. Enfim. Aí ele não tirou do Mica... Do Matheus, ó. Ele não colocou no Micaeus. Não tirou e não botou nas outras duas. Eu não entendi por que o Buracos tá com dois marcadores. Mas, enfim. Ai, ai, ai. Outra coisa que eu não entendi aqui, tá? O Eruno fazer esse caloteiro no passe e passar. É porque, assim, esse deck aqui vai ser um pouquinho mais complexo, né? Semana passada a gente teve aquele primeiro game lá que a gente falou bastante que a gente esperava. Principalmente que o jogador de Pantlaza fosse mais agressivo, propusesse mais o jogo, né? Propusesse mais o jogo. Aqui hoje é meio diferente. Só que a gente sabe que tem toda aquela dinâmica do mesão, dos jogadores conversarem. Apesar de ser um campeonato, tem sim o aspecto casual do desenrolo. Falou, ó, não, pô, vamos, vamos, bandeira branca aqui, vamos jogar e juntar aqui contra essa ameaça maior e tal. Enfim. E, e aqui, o deck do Eruno, esse deck do Tag Will é mais difícil de analisar, né? Porque, assim, a gente vê que ele já tá com três bichos voadores ali bons, né, na mesa. Mas ele não tá atacando, tá de boa. Acho que ele vai tentar dar uma segurada nesse early game. E, até porque ele não conseguiu fazer o quarto terreno, mas tem o seu Sol Ring ali. Ele vai fazer três manas. Quatro, então, duas. Duas manas, reality shift. Tá tentando aí exilar o Buracos, que provavelmente tá vindo nele. E ele vai manifestar o topo, né? Manifestar aí, ó. Ó, manifestou o Gont. É, cara, muito bom isso aqui agora, porque traz toda, todo, todo o clima, todo, é, é, a temática que a gente tá envolvido nessa coleção de agora de Karlov, que é de disfarce, né? Então, basicamente, o, o, o manifestar ali, ele pega a carta do topo, bota de cabeça pra baixo, e ele pode pagar a qualquer momento que ele pudesse conjurar essa criatura. Na verdade, eu acho que ele pode pagar a qualquer momento, né? Porque ele só vai virar ela pra cima, ele não vai conjurar. Ele pode pagar a qualquer momento o valor de mana dele e virar ele pra cima, tá? É isso. O caso ali é um Gont, né? É. O problema disso é que não vai gerar o trigger de entrar em campo de batalha, porque ele já tá no campo de batalha, ele só vai transformar, né? E o Gont, o trigger do Gont é entrar em campo de batalha. E uma coisa que eu descobri, é que se você brincar o metamorfo, ele volta na parte de cima. É. Eu falei, caraca, que maneiro. Verdade, é isso, perigoso, né? Thiago, surgiu uma sugestão lá no grupo, eu sei se você acha interessante. Fale. Da gente comentar nos resultados da última rodada. Podemos comentar. Igual comentaristas de futebol, a gente comenta da última rodada. Pô, maravilha. Deu. Daí, eu não sei se eu consigo puxar as listas aqui, mas eu vou continuar falando que eu puxo aqui e a gente dá uma zoeira. Sim, lá no Discordzinho, se quiser ver lá depois, o Corvac postou os resultados. Então, se não tiver as listas, pelo menos dá pra ver os jogadores, quem ficou em primeiro, quem ficou em segundo, como é que tá. A partir dessa semana, a gente ainda tá no começo, né, galera? Eu já poderia ter trazido isso pra vocês hoje, mas é isso, eu acabei não pensando. Mas a partir do próximo game, eu já vou trazer a tabela logo no começo, pra vocês verem quem é que tá ali brigando pelas 10 primeiras posições. Porque são 52 jogadores, os dois primeiros vão pra final, e do terceiro ao décimo vão jogar duas semifinais, e aí o vencedor de cada semifinal também vai pra final. O negócio aqui é quase uma Libertadores, né? Claro, pô. Fala, Vilela! Como é que você tá, meu querido? Boa noite, seja muito bem-vindo. Olha só, na mesa 1, nós tivemos o Guilhermete, o Krowkrawl, o Lukito e o Sam. O Sam Kirtana, nosso querido amigo da arma. Quem saiu vencedor nessa mesa foi o Lukito e o Krowkrawl, que ficou em segundo lugar. Boa. É, o Lukito, deixa eu até abrir aqui. Temos uma USPF na mesa, hein? USPF? USPF na mesa, hein? Rapaz, USPF na mesa. É a USPF da Global ou é a USPF da... É a da Global. Coloca 3 soldados, menos 3 destrói todos os criaturas com poder 4 ou mais, e o menos 7 ganha emblema, que dá mais 2, mais 2 e voar pras criaturas que ele controla. Mas tem alguma coisa... Yeah! Arcade Denial! With the lights out, is less dangerous! Eu nem lembrava que tinha Denial nesse deck. Tem. A Denial. Denial. É isso, como já diria o Kurt Cobain, a Denial. E aí, na próxima manutenção, o Reva vai comprar uma carta, e o Eruno compra uma e o Reva compra duas cartas. Ah, bem ok, eu acho, tomar um counter nessa... É porque, assim, cara, eu acho que ele não ia fazer o menos 3 dela, eu acho. Eu acho que ele não ia botar pra destruir todos os bichos, até porque ele ia destruir, sei lá, talvez 3 criaturas, 2 criaturas, inclusive uma dele, que é uma criatura muito boa, sabe? Que é o Flock of Shock Shocks. Eu estou surpreso aqui com uma coisa. Hum, qual a sua surpresa? O Lukito, o Lukito, ele está jogando de traços e vai o Smasher. Caralho, esse deck é antigo, hein? Antigo pra caraca! Caralho, esse deck é antigo, hein, amigo? O que, 2016, essa porra? Entropic Uprising, acho que é 2014, sei lá. Nossa Senhora. Peraí, eu vou ver agora. Na nossa parceira, Liga Magic. É de 2016. Caraca, acertei, cuzão! É o deck do Idris. Idris Elba. Ele está jogando de traços e vai o Smasher. E o Krowkrow está jogando de... Cadê? Ele ficou em segundo lugar jogando de Frodo e Sam. O deck é muito bom, né? Muito. Eu estou jogando de Sam Frodo também, é um deck favorito de alguns aí, né? É, o deck é muito divertido. Muito, muito, muito divertido. Daí, deixa eu ver aqui mais o quê. Na nossa mesa 2... Na nossa mesa 2... Eu acredito que foi uma mesa só de estreantes no pré-campeonato. Porque eu nunca vi ninguém jogando aqui. Ué. O que aconteceu ali? Entendi nada com aquela ilha ali na mesa, porra. A gente já está no... Ué, não entendi. Ele deve ter... Algum bicho dele deve ter animado mais... Cara, eu não sei. Não, ele buscou uma ilha. Por que? Eu não sei. É isso. Ele buscou... Estou tentando entender por que ele buscou uma ilha. Mas ele buscou uma ilha. Ele não bateu e aparentemente ele passou pro Contini. O Dani botou ali. Não é divertido. Cheio de Board Wipe. Pô, tem dois ou três Board Wipe, cara. Pelo amor de Deus. Tem quatro Board Wipe no deck, Thiago. Tem uns quatro Board Wipe. Tem uns quatro... Na rodada a um, eu joguei três Board Wipe. Então faltou o Toxic Deloge. Eu estava precisando. O amigo Contini está atacando? Acho que ele está atacando. Parece que ele está atacando. E aí, valeu, Professor Hack 2. Obrigado pelos 25 meses. Estamos juntos, meu querido. Aí, Thiago. Aí, Thiago. Na mesa dois. Oh! Gente. Gente. Oi, oi, oi. Olha isso aí. Comando austero! Comando austero! Comando austero aí, ó. Já veio a global, Dani. Ah, por isso que ele bateu. Foi safado ali. Aí, primeira global. Nossa. Estava indo tão bem o jogo. Estava indo tão bem o jogo. Tá, e já que aproveitar a resetada, né? Hum. Aí tivemos o Conan jogando de Ano On. Uhum. Ano On. Sério que esse deck deu um trabalho, hein? É, falaram que esse deck deu um trabalhinho. O Elodin jogando de Akibal. Que você elogiou muito esse deck. Uhum. Muito bom. A Loe. Loe jogando de Aezi. Que é um deck muito divertido também. E um relógio aí, ó. E o Lucas jogando de Ewing. Boa. Relógio. Aonde relógio? Que relógio? Relógio da meia-noite ali, ó. As 12 badaladas. Nossa, essa carta é muito boa também. Saudade. Vamos ver quantos triggers de colocar... De colocar marcador o Ero não vai perder, hein? É, porque é toda a P-Keep. Vamos ver quantos que ele vai levar, né? É toda a P-Keep. Aí, ó. Lembrou a primeira. Lembrou a primeira. Aparentemente. Em dois turnos ele consegue fazer a habilidade. Dois? Não são... Doze? Acho que são três. Eu sou designer, não sou matemático. Essa galera de humanas aí é triste, né? Rapaziada. Ah, galera de humanas. É isso. Em três rodadas de mesa ele consegue fazer, então... É isso aí. É isso aí. É isso aí. Foi o Lucas de Eowyn. E o segundo colocado foi pro Elodin de Akibal. Boa. Akibal? Akibal. Akibal. Isso aí. Mas aí, Thiago. O que você tem a falar sobre o deck da Eowyn nesse torneio? Cara... Eu sei que você tem uma afinidade pelo deck da Eowyn. O deck da Eowyn é muito bom. Eu acho que é um deck que... Mano... É... Só que eu acho que é um deck que ele... Não vai ser muito fácil de jogar o torneio. Por quê? Porque ele é um deck manjado. Então a galera sabe que o deck é forte. É tipo jogar de pantlaza. O deck que a galera... Jogar de hackball. Tem alguns decks que vieram pra esse torneio já com alvo nas costas, né? E... E aí o que acontece é, cara... É saber... Eu acho que tem que saber dosar o early game. Você tem que saber, tipo assim... Você não pode tacar tudo na mesa de uma vez só. E sabe? Eu acho que você tem que saber dosar o early game... Pra tentar explodir do mid pro late game... Quando você puder, de repente, já eliminar uma pessoa... Duas pessoas da mesa, entendeu? Sim, sim. Na mesa 3, eu achei um erro... Porque... Uma pessoa tem o nick de Sherry Khan... E não tá jogando com deck de gato. É... Então... O cara tá jogando de milicente. Ele foi o vencedor da mesa. É o de espíritos. É o de espíritos. Aí o FJW, que ficou em segundo... Jogou de Eliveri... Que deck chato esse tal de Eliveri. Caraca, não tava nada. Eliveri é o... É o de... É o GW de encantamento. Caraca! Ô, ô, Bune! Muito... Caraca! Muito obrigado, meu querido! Pelos seis... Caraca, seis meses de inscrição com antecedência. Jesus Cristo! Caraca! Muito obrigado! Beijo no seu coração! Boom! Tamo junto, mano! É isso! Hype Train! Vamo lá! Hype Train já foi! Já passou o trem! Foi o trem que passou em minha vida! É isso! Ó, o Laranja... O Laranja... É... Fez a mesa ali tranquila, hein? Ainda... Ainda colocou uma Green Heart Specs. Então, se tomar outra Global, ele ainda vai comprar mais carta, né? E ele veio de Buracos... É... Green Heart Specs e... Gay... Gayle Pauler Mage. Um 3-3... Que quando o ataque remove outra criatura atacante do... Hã? Remove... Another target creature from the game. Return that card to play under control control at the end of turn. Tira uma criatura do jogo e devolve... É basicamente pra tirar um bicho da frente, né? É... Dá um blink... One-A-Two... Tira da frente... Bate... Interessante, interessante. Tô gostando do ritmo de jogo do Laranja Troll. Até agora, dos 4 decks é o que tá mais me agradando em relação a ritmo de jogo. É, tá propondo, né? Tá propondo, não perdeu o Land Drop. É... Agora... Cara, tá com essa dianteira aí há horas, né? Já tá quase finalizando ali a dianteira. Eu não entendi por que ele tá botando um monte de marcador. Ah, porque ele acha que ele tá botando o marcador pras outras pessoas. Olha que inteligência desses caras, olha. Ele tá com o marcadorzinho ali. E aí ele tá marcando pra cada um. Porque provavelmente alguém deve ter batido nele e pego a dianteira dele. Aham. Aquele saquinho de dado bonito. Saquinho de dado do Senhor dos Anéis bonito. A gente ganhou esse saquinho lá na Epic esse ano no evento que teve lá. Queria, queria, queria. Tô com os meus aqui, ó. Tô com os meus aqui, ó. Tem sobrano, tem sobrano, tem sobrano? Ó, ó. Pô. Pô. Posso ver depois. Posso ver. É isso. É isso. Depois a gente vê. Mas, pô, cara. Correvo fez a casla. Vamos aguardar. Rapaz. Tem ímpeto, né? Tem ímpeto, é. Fez a casla no seco. E no seco, é só bater. Só bater. É, aqui é aquilo, né? Eru não tá com três manas em pé. Ele não fez cor. Eu bati no Contini pela Global. Só de sacanagem. Hum. Eu, eu... Eu até entendo. Mas eu acho que o Laranja Troll é uma ameaça maior, mano. Também acho. Eu acho que ele é uma ameaça maior. Porque, pô, o Contini ainda não... Mano. É isso. O Contini fez a boa aqui. Foi, cara, equilibrar a mesa. Dar uma... Dar uma residada na mesa. De resto, mano. É, o Laranja Troll tomou ali, né? Tomou cinco da casla. Tomou cinco da casla. O Contini pode agora fazer o comandante dele, né? Mas... Fazer ele no secão aqui, assim. Não sei se é muita vantagem. Vamos ver. Oi. Olha lá. Eu ia falar agora que ele esqueceu de botar o marcador da... Da... Da maltenção do Contini. Mas ele botou ali agora. Lembrando que... Lembrando que cada jogador é responsável pelos triggers, hein? É, exatamente. Opa! Marionete. Eu vou dar... Eu vou dar um report ali na mesa 8. Tá, peraí. Beleza. Tá precisando de mim. Vai lá, vai lá, vai lá. Marionete. Será que ele vai botar marcador ou vai botar... É... É... Servos. Botou... Já foi respondido. Botou Servos. Caramba... Como é que é o nome desse bicho em inglês, gente? Será que é Pupiti? Pup... Creepy Puppete... Não é Creepy Puppeteer. Ah... Não é... Táxa? Não é Inquisit? É... Puppet Master? Marionete... É ma... Ué. Ah, então é Puppet... Puppet Master. Ui! Ai, cara. É ma... É isso? Marionete Master? Mestra das Marionetes. Tá aí, ó. Deve ser Master of Puppets. Caraca! Meteu um... Meteu um... Metallica, né? Às vezes eu confundo... Gente, desculpa. Às vezes eu confundo Metallica com Iron Maiden. Tão, 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 tão. É... Fabricar três, toda vez que o artefato seu controle é colocado no cemitério de campo de batalha, o oponente perde uma quantidade de pontos de vida igual ao poder da Mestre das Marionetes. Cara, o ideal é... O ideal é ela entrar com um quatro de poder, né? Pra poder sempre dar dano a esses quatro de dano. Mas, tendo em vista que a mesa do nosso amigo Contini tá muito ruim, eu entendo, faz todo sentido ele vir com a... com os três servos, né? É isso. Agora sim, temos Tag Will na mesa. Comandante do Erundo pela primeira vez entrando em jogo. Tem Voar, Toca Mortífero, dá mais uma zoz para todas as fadas e toda vez que outra fada que ele controla morre, ele perde o de vida e compra uma carta. Voltei, o que eu perdi? Ó, o nosso amigo Contini fez a Mestre das Marionetes, botando três servos, e agora o Erundo fez o seu comandante, e é isso. A Mestre das Marionetes é muito boa, cara. É muito boa. Cara, sabe o que eu tô sentindo aqui? Que a gente vai entrar num vórtice aqui, eu tô sentindo isso, não sei se vai acontecer, mas vamos entrar num vórtice onde o Laranja Troll e o Reva vão entrar num x1 ali pra tentar um eliminar o outro primeiro. E isso pode ser uma grande vantagem pro Erundo e pro Contini. Primeiro pro Contini, porque ele, mesmo não tendo desenvolvido o jogo, ele ainda tá com 38 de vida. E segundo pro Erundo, que o Erundo já tá com pouca vida, né, 29 só, e ele ainda não tá conseguindo desenvolver tão bem a borde dele. Tanto que ele perdeu uns dois ou três, é, 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 dois ou três land drops, né, terrenos. Então ele tá com quatro terrenos só. Olha que coisa de terreno que a outra galera tem. A sorte dele é que ele tem um relógio e um só ring, né. Ou entra no cenário que todo mundo começa a focar ele, né, também. Focar quem? O Laranja Troll e bata o Reva de brinde no resultado, tá ligado? Hum, é, possível. O que eu acho que é difícil, eu acho mais provável o Erundo e o Reva conseguirem bater nele, tá ligado? Valeu, padzinho, tamo junto, boa noite, obrigado pelos 39 meses. Caraca, quase 40 meses, hein, meu querido, tamo junto, ó. O pad, o pad, ele tem mais tempo de inscrito do que eu. Que isso. E muito obrigado, Kinabinho, 43 meses, mais um pra contra. Ó, a galera, só a galera dos 30 é muita, hein. Ih, olha que apareceu aí, sumindo, Fred Marim, bom de ouro do não, é, é, como é que fala boa noite, italiano? Buena noche? Não. Bua, bua naceira, bua naceira, irmão, pô, bua naceira. Cara, como é que cê tá, meu querido? Saudade de tu, hein. Ó, o que que esse bicho faz? Paga 3, desvira ele, devolve uma criatura com custo humano cometido 3 ou menos do seu cemitério pro jogo, eita, rapaz. Caraca. Eita, rapaz, negócio interessante, hein. É o Antepsons. É o Antepsons. Cara, e ele tá comprando, e todo turno ele faz um bicho e compra uma carta por causa do, do, do Folk Hero, né, por causa do antecedente criminal ali, né. É, cara, Folk Hero é, é muito bom, cara. É muito bom, mano. É, tô aqui vendo esse deck e é, é, que cê tem que jogar com ele, né. É, então, né, é isso. Ó o outro fazendo propaganda ali, pô, isso aqui é o canal de família, rapaz! Caraca, meteu do nada, é isso, meteu alegria. Plena quarta-feira, a melhor coisa que cê pode fazer, jogar um mesão de comando com os amigos, beber uma cerveja e comer um Doritos, é isso. Claro, pô, é o quartou, né, é o, é, é, aquecimento pra quinta, né. Ô, Fredão, pô, cara, que pena, velho, que pena. Ih, o Reva Chamon, o Reva Chamon, o Reva Chamon, o Reva Chamon, hein. Eita! Depois a gente troca uma ideia sobre isso, meu camarada. Se quiser marcar alguma coisa também, de se encontrar lá na Epic, trocar uma ideia, pô, só mandar mensagem. O que aconteceu ali? Aí tá batendo com os dois, né, aí tá batendo com buraquinhos e com a Anja também. E aí ele tá fazendo a menina sair, né, dar uma brincada. Será que ele tá batendo com os dois no Reva? O Reva tá com muita vida também, né, eu vou imaginar o que seja. Porque aí são cinco de dano e mais a quantidade da pare, né. Tem Wizards, tem... Ah, porque tem dois Wizards, porque o Raros Packs também é o Wizards. É, tem três, eu acho. Tem três na pare dele, não. Não, tem um Clérigo, dois Wizards e o Buracos é o... Como é que fala o nome? É o Coringa. É o que ele quiser, né. É o Coringa, é o Coringa, pô. Tem três, né. Tem três. Tá quase com a pare completa, né, falta só um guerreiro. Falta só o guerreiro ou qualquer outro... Rogue. Falta só um guerreiro ou um Rogue. Se ele baixar um guerreiro ou um Rogue, ele fica com uma pare completa. Mas assim, honestamente, acho que nessa altura do campeonato, dependendo do que ele tem na mão, obviamente, às vezes vale até a pena dar uma segurada, né. Tipo, mano, é isso, vamos trabalhar com esses quatro amigos aqui e, pô, pra cima. O único perigo dele mesmo é o Reva, com essa Kaisla, que ele tem vigilância e bate cinco, né. Ele já tomou cinco, então, mais... Três, não, tem que ser quatro, né. Porque tem que ser vinte e um. Então, ele tem que tomar mais quatro porradas. Só que quatro porradas são vinte de dano. É isso, ele basicamente ou vai morrer dando ou dando os comandantes, mas não vai fugir muito disso, não. Tá ali. Mas acho que quatro... Eu acho que quatro rodadas é muita rodada. Eu acho que o Laranja Troll consegue... Consegue tirar o Reva em quatro rodadas. Se não acontecer alguma coisa muito, né... Consegue, consegue sim. Mas vamos ver, né. A Kaisla tem potencial pra arrumar alguma coisa embaixo da manga dela. Bora! Valeu, Wanderson! Tamo junto. Ó, o Wanderson torcendo pro Laranja Troll aí, ó. Dois meses, tamo junto. Obrigadão, meu querido. Vamos lá. Bastante terreno. Tem acomodante da mesa. É isso. É isso. Tem seis cartas na mão agora. O Reva, como a gente consegue ver ali, né. Legal quando os jogadores colocam ali, né. Tipo... Inclusive... Inclusive... Top 10 aí desse campeonato pra competição. Vão ganhar os tokens exclusivos do Diário Plano em Alta. Mas vou mandar rodar mês que vem, se tudo é certo. Vou mandar rodar os tokens. E teremos aí um brindezinho bem maneiro pra galera, hein. É isso, rapaziada. Então... Se vocês quiserem os brindezinhos bonitos... Tem que participar. Tem que apoiar o canal, galera. Vamos apoiar o canal. Vamos participar. Vamos crescer essa comunidade. Tem muita coisa boa vindo pela frente. Vou trazer pra vocês umas paradas, cara, esse ano. Cara, tá só começando. Farizinho, estamos apenas em fevereiro. E já estamos como? A todo vapor, mano. Claro, estamos no dia 45 de fevereiro. E o ano só tá começando. 45 de janeiro. Vocês têm que lembrar que o ano só começa depois do carnaval. É verdade. Entendeu? Ó que calabezinho aí, hein. Ih, deixa o garfanhoto. Vixe. Vixe. Famoso Fichemaria. É. Quem gosta disso aí é o Nerd Luiz, né. É. É. Ele ficou igual a dessas... Palhaçadas. É... Cara, eu tô na dúvida aqui agora. Tá rolando umas instabilidades na internet. Eu não sei se é a internet dos caras, que aí fica a tela ruim. Ou se é a minha, que aí deixa o spell table ruim. Mas... Eu acho que deve ser dos caras, né. Porque se fosse a minha, estaria todos eles ruins, né. E aqui o Contini tá bom. Dá pra ver bem. O Nerd Luiz, inclusive, que ele vai finalmente montar o Izet de 5 cores. Meu Deus. Com Nive e Mizet. Nive e Mizet de 5 cores. É isso. É. Nive e Mizet de 5 cores. Porque o Izet de 5 color. Salve, salve, Cassião. Como é que você tá, meu querido? Inclusive, falando em Izet de 5 cores. Olha o que que eu abri aqui, é. Hoje eu gravei um vídeo. Vai ao ar amanhã, meio-dia. Você que tá assistindo pelo YouTube. Esse vídeo já foi ao ar. Então, se você não assistiu, assiste. Que tá bem legal. É... Eu falei como que foi os meus pré-releases. Joguei três pré-releases, tá. O da madrugada da Epic. O de domingo da Epic. E o de segunda do Epic Xepa. É, eu não fui muito bem. Mas eu consegui, juntando os três. Saí com seis boosterzinhos de premiação. E aí, nesse vídeo, eu abri, né. Fiz um unboxingzinho aí dos meus boosters. E, ó, 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 ó. Abri a leyline nova, meus amigos. A leyline de cinco cores, ó. Isso aqui tá dando o que falar, hein. Galera tá falando que vai fazer as maldades com isso aqui, hein. Ele faz o quê, essa leyline? Ah, irmão. Tem muito texto. Tem muito texto. Pô, tem muito texto, Mac. Na moral, muito texto. Mas, basicamente, ele deixa todas as permanentes, todas as cores e todos os terrenos, todos os tipos. Eu acho. É isso. Basicamente é isso. É. Então, eu vou jogar o ponto batendo. Bateu, né, pô. Não tem ímpeto. Tá fazendo o... Tá fazendo o convoque ali. Convoque. Aí, pô, aí... Aí, vou deixar a desejar porque eu não sei... Ah, boa. É o temporal cleansing. Caralho, moleque. Ah, o espeloteio é maravilhoso. É convocar. O dono da... Permanente não terreno alvo, coloca no... Em segundo lugar, no topo ou no fundo do grimório do seu dono. Quem que você acha que ele tá dando alvo? Hum... Buracos, talvez? Pô, eu acho que é na Anja, hein. Pode ser também. Porque a Anja é que tira do... Do... Do coisa, né? É combate. É. A Anja é que tira da frente. Aí, ele vai dar o Scry 2 pra cá. Scry, botou no topo no fundo e comprou do topo. É isso. Pô. Moleque, que é isso, moleque. Olha isso. Caraca de vantos. E ele comprou carta, ele faz o bonequinho, né? Faz um tokenzinho, ó. Fez. Inseto. É isso. Um grilo. Um gafanhoto. Um grilo. É. E ele tem ímpeto, mas... Ele já bateu, né? O... É. É, eu acredito que ele já tenha batido, já. É, o Reva já bateu, já. Ó. Tá bem esse deck, hein. Queria dizer nada não, mas... Tá fluindo. E aí, o Reva tá com a iniciativa. Ué, o que aconteceu aqui? Ele... O quê? O quê? Ele botou a marionete no topo? É verdade, ele botou a marionete, ué. O quê? Gente. Gente. Tá, tá. Me explica, eu não entendi. Gente. Será que houve um acordo ali? Tipo... Sei, não sei. Tipo assim... Ô, laranja, para de me bater, mano. Vai ficar eu e tu aqui se batendo. Reva, no caso, né? Eu e tu se batendo aqui. A gente vai se matar. Esses dois caras aí vão ganhar, pô. Vamos, vamos... Vamos voltar a distribuir aqui a brincadeira? Talvez. É um acordo digno, né? É um acordo digno. É um acordo dos cavaleiros. Não sei se foi isso, tá? Tô confabulando aqui. E esse urso aqui desceu por três, mano. Gostosinho, né? Pô. Né? Bisco está seis. Quatro, cinco. Descer por três. É isso. É, agora o urso vai desempenhar o problema dele, né? Agora as vestícias ele tem a ameaçar. Mas, em compensação, vou te falar uma coisa, hein? Essa marionete na volta, acho que dá pra voltar com o marcador, em vez de botar a servo. Dá, dá. E aí, mano, bate com os servos. Se tu quiser bloquear, toma um. Se tu quiser bloquear, toma quatro. É isso. Tu escolhe. Tu escolhe. É legal a serva no... No T20. Por quê? Hã? Tesouro? Tesouro, pô. Aí, aí. Tá gravando tesouro, tá gravando a pista, aí botou um... Um... As olhos ali. Sinetinho as olhos. É o Rampage. É o Rampage. E agora fez aí o seu... Vai fazer o seu construto, né? É no final do turno? O começo do seu endstep. Caraca, mano. Fazer o construto... Zero, zero. Com o marcador mais um, mais um pra cada... Ele ganha mais um, mais um pra cada artefato, né? Então tem ali... Caraca, ele não tá com nenhum terreno artefato na mesa? Nenhum terreno artefato na mesa. É o cinete... As olhos, né? É o cinete... Não, acho que ele tem um terreno artefato. Ele fez cinco ali. Deve ter um terreno artefato ali. É porque ele conta com ele mesmo, não? Ahn... São três servos, um cinete... São três servos, um cinete e ele mesmo. Então, seria cinco. Ih, rapaz. Fato ou ficção? É, fato ou ficção? Quem será que ele vai escolher? Revelar cinco cartas do topo do seu grimório. O opo aí se separa em duas pilhas. Coloca uma na mão e outra no seu cemitério. I don't wanna be buried in a pet. Cemetary. O que é que ele vai revelar? O que é que ele vai revelar? O que é que ele vai revelar? É o Revelas! Não é a Kodak, mas vai dar uma revelada agora. Kodak, caraca. Isso é velho, isso é velho. Isso aí... Pô. Da minha época. Cacete! Olha isso! Cacete! Aquilo tem escolha, né? São quatro terrenos e o... Quatro terrenos do time. Eu colocaria os quatro terrenos numa mão e o Dig na outra. Porque ele quer o Dig e ele quer os terrenos, tá ligado? Aham. Calma. Foi isso? Foi isso. E ele escolheu os terrenos. Aham, isso aí. É isso. Há bem os desesperos, Fireblaze. Há bem os desesperos. Pô, mas o Enum, ele tá muito atrás, cara. Tá muito atrás. Tá precisando de... Ué? De... Pera. Pera. Ué? Ele botou o terreno pro fundo. Que fundo? Que terreno pro fundo? Não, pro Grave. Trocou. Pegou o... Pegou o coisa. Pegou o Dig. Pô, cara... Sabe qual é o problema dessa jogada? É que ele nunca mais vai comprar terreno agora, né? Porque, porra... Tinha quatro terrenos juntos, mano. Só que o Dig... É, porque fazer Dig pra pegar terreno é... Pô. É, Dig pra pegar terreno é triste. É triste. Mas assim, não é uma decisão ruim, né, cara? Cara, eu posso te falar... Esse relógio, eu acho que ele vai bater a décima segunda badalada. Ele tá com oito agora, então falta só mais uma rodada. Eu teria pego os terrenos, porque de qualquer forma ele vai baralhar o cemitério no coisa, tá ligado? Ah, ele vai comprar sete. É. É. Mas aquilo... Não, não é ruim também, né, Thiago? Ah, sei lá. Não, mas assim, independente se ele pega ou não os terrenos, ele só poderia fazer um, dois terrenos no máximo. Um terreno, na verdade. É, nenhum, talvez. Ele ia voltar e ele ia ter que baralhar a mão, pô. Não, é verdade. Ele baralha a mão também, né? É, ele baralha a mão de qualquer forma. Pô, mas aí, de qualquer forma, esse digg aí, ele vai pegar carta e aí, vai embaralhar. É, é, é. Esquisito, mano. Ah, se digg é duas manas ou uma manas? Não lembro. O digg é duas manas. Ele podia ter pego o templo do falso deus, que tinha ali entre os terrenos, que aí seriam duas manas a mais, porque esse seria o quinto terreno dele. Mas, enfim, ele sabe o que tem na mão, né? A gente não. É, é, é. A gente não tem informação disso, infelizmente. É. Um dia teremos, um dia teremos. Ó, vou te falar uma coisa, hein? Essa mesa do Laranja Troll tá crescendo. Segue, segue braba. E assim, o ponto negativo pro Reva é... Ele tá fazendo boas jogadas no turno dele, mas ele tá ficando sempre virado, tá ligado? Sempre todo virado. Então, ele não consegue responder agora a nada. Enquanto o Laranja, ele tá ali, fazendo umas brincadeirazinhas, tendo tesouro, tendo terreno. Acho que ele passou, não? Não sei. O Laranja? O Eiruno. O Eiruno passou, pô. O Laranja tá jogando ali. Botou o Jasal, 4-4 iniciativa, paga 5 criaturas atacantes e ganhou mais x, mais x. E lembra do que eu te falei, eu falei assim, que faltava um guerreiro ou... Aí o guerreiro. Aí o guerreiro aí, mano. Tá aí o nosso guerreirinho. É isso. E o Jasal, o Jasal, ele é meio point, cara. Nossa, moleque. Mas x, mais x, x, o número de criaturas atacante. Eu tenho ele no deck da Ice Blast de Cais e Gatos. Ó, vou te falar aqui, tá? O problema pro Laranja Troll agora é que... Ele pode continuar botando pressão, mas, cara, se a galera se juntar nele, ele morre. Porque, assim, tem 5 da Cais, da Cais lá, mais 4 do God, já são 9. Você tem um constructo 5 e 5 ali. Então, assim, cara, é bom ele ter coisas na mão. É bom ele ter coisas na mão. É, se ele não der a solução agora, pode ser xG pra ele. Porque, assim, ele não consegue matar os 3, mas os 3 conseguem, em uma rodada só, matar ele. Vixi. Vixe, Maria. Vixe, Maria. E agora que o Contini também tem um bicho ali pra dar um tapazinho legal? É. Fora que o Usa também, cara, é um 4 ou 5, né? É, o Usa é um 4 ou 5, né? Dá uma 2 de 2, não, é um 4 ou 5. Que isso, cara? Tudo bem, meu irmão? Seu peru na minha mão. Que isso, cara? Tamo ao vivo, cara. Tamo gravando pro YouTube. Isso aqui é um canal de família, cara. Obrigado pelos 13 meses, ô, Sami. Lindo. Obrigado. Sami só causa, né? Só causa esse Sami. É, esse Sami é do que o Trapizomba, né? Pô, né? Trapizomba deve ter virado pai, Maria. Sumiu o Trapizomba. Ah, você baniu ele do grupo? Eu não botei ele de volta, não? Não, acho que não. Caralho. Que isso, cara? Eu acho que não, não sei. Pô, aí é foda. Caralho, eu esqueci do serviço do contato dele, pô. Tá batendo dois ali, ó. Vai, 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 vai brincar alguém. É, vamos ver. Será que vai brincar a Kazlan? Eu acho que ele vai no Reva, de novo. Ah, eu também acho, mano. Também acho. Mas é aquilo. Cara, ele pode, ele podia brincar o token do Contini, né? Ele podia falar assim, Contini, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu pretende me bater no seu turno? É verdade. Eu não sei. Olha, é porque é seu. Eu também não sei, mas eu posso brincar o teu construto, né? E tem resposta ali, Thiago? Ixi, ixi. É! Eita! Carabunhão! Rule Break, isso aí, Fire. Isso aí, define jogo. Mas acho que tem resposta, hein? Será? Tem, hein? Tá, tá, tá. Agora te usou, hein? Ué. Calma. Ai, ele brincou coisa, mandou no Flash o Hulk Bracacho. Ué? Por quê? É que não faz sentido, né? Por que ele fez o Hulk? Pra bloquear? É, deve bloquear o buraco. Se o buraco também tá batendo. Hum, ah lá, ó, que eu te falei, ó, Firezinho, ó. Ó, ó. Foi no Eruno e foi no Contini, hein? Porque, pô, se o Eruno tá jogando esse bichão aí, é pra bloquear. E o Contini tirou vida ali? Hum. É. Eu acho que ele foi no voador no Contini. E com o buraco no... Blincou, brincou o bicho que tem toque mortífero e com o buraco foi no Eruno. E aí, é... Ele tá com o rosto bastante. O buraco, o Rule Breaker, caraca, bloqueou o buraco. Tem que comprar uma cartinha ali, né? Por causa do Green Harupex. Harupex. Olha, mas eu vou falar pra você um negócio, hein, Fire. Hum. Se esse Rule Breaker ficar na mesa aí, mano, vai azedar muito pros caras. Porque, porra, esse bicho é muito roubado. Muito roubado. Sim, sim. E ele pode voltar... Voltar na... Pera aí. E o Eruno fez ele no seco, né? Ele dá bounce no campo e volta na pilha, certo? Sim. Ah, isso aí. Devolve mais canapilha e devolve permanente no campo. Que nó tem. Não land, é. Valeu, Sami! Tamo junto, meu querido! Até mais, até a próxima. Caralho, o meu gato está simplesmente lambendo e roendo o osso do Yoda. Jon Snow, se o Yoda ver isso... Se o... Nossa, moleque. Ele está roendo o osso do... A gata, ela gosta de ficar se esfregando no osso. E o gato agora está lambendo e roendo o osso. Claro, o Yoda nem é fiumento. Moleque, se o Yoda ver isso... Pô, moleque, o Yoda... Eu tenho que ter pausa técnica aqui na live. É, que o Yoda... Racha esse gato em dois, moleque. Ai, ai. Ó, três biruleib ali já, hein? É. Três grilos batendo no barra um. Do terreno. Vamos ver, né? Pô, meio ruim tudo no do Laranja Troll, hein? Achei meio ruim, hein? Pô, tirou um pouquinho de vida do Contini. Achei meio paia. É, fraco, fraco. Um pouquinho de vida. Não bater com aquele bicho. Pô, aquele bicho ali, um barra quatro, não bater pra não voltar. Pô, tem que bater, mané. Pra voltar o bicho do cemitério pra mesa. Voltava, sei lá, o... 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 O Mikael... O Schumacher. O que é isso? Pagando cinco aqui, hein? O que será que vem? Cinco. Pagando cinco. Cinco, mano, né? Uma pedra. Uma pedra? Não sei o que é isso. Aqui é uma planície. Pra mim deu uma... Uma... Savana. Agora é uma... Primeiro é a planície, agora é um pântalo. O Spell Table não tem familiaridade. Não sabe muito bem. Agora é uma ilha. É cada hora eu tenho no básico de experiência. Parece ser um veículo, né? Parece, parece. Ah, é o Dragster de luxo. Dragster... Deluxe. Deluxe Dragster. Boa. É um custo 5,4,3. Não pode ser bloqueado, exceto por veículos. Toda vez que ele causa um de combate com o jogador, você pode conjurar a maestra do feitiço do cemitério daquele jogador sem pagar o valor de mana. Se fosse colocar o cemitério exilado. Carai. Carai, isso cai bem no coisa, hein? No... No Chorikai, hein? No Chorikai, hein? Hum... 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 Vou abrir... Eu tô com esse deck fechado aqui, vou abrir só pra pegar essa carta. Cê é louco, meu. Cê é louco. Mano, o Jon Snow tá fissurado no osso do Yoda, moleque. Aí fez o que ali? Fez um... Mano, um xablau ali. Um blau de ressalto, né, Grant? Fez alguma coisa ali, sem dúvidas. É alguma coisa verde. Uma mana em pé. Verde não é, amigo. Não, a arte é verde, pô. Parece que tem um brócolis, né? É. Eu acho que é uma carta azul com brócolis na arte. Azul com brócolis... Ah, tá, é o... Poucio... Poucio Sábio. Como é? Poucio Sábio. Como escreve isso? Como é que escreve isso? É... Fellow Sage, em inglês. Pô, obrigado. Fellow... Fellow Sage. Junto? Tudo junto. Ih, não existe essa carta não, doidão. Toda vez... F-A-L-L-O-W-S... F-A? F-A. Fellow Sage, como eu falei. Ah... É o Merfolk. A Merfolk. Toda vez que torna-se virado, você compra a carta. Ah, pra fazer os... Pra fazer os convocs dando draw. Pô, bacana. É o draw, Zeus. O Erino tá explicando ali agora o efeito do relógio, né? É. Já bateu 12 horas? Não, vai bater no turno dele. Ah, tá. Pera. Bateu 12 horas. O Contini passou? Não, 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 não. Eu acho que ele tá fazendo no passe. Não sei. Porque eu acho que ele deve... Eu acho que em algum momento ele deve ter botado mais hora no relógio. Ah, ok. Beleza. Entendeu? Ok. Faz sentido. Então tá na manutenção do Contini e bateu as 12 badaladas. Exatamente. Ele colocou um marcador a mais, então. É, ele botou o horário de verão ali. Aí meteu... Pô, essa foi boa. Essa foi boa, Faria. Essa foi boa. Caralho, meteu louco. Meteu louco. Caralho, comprou 10 cartas? Comprou as 7, pô. Agora, com certeza, você tá enterrando na mão dele, hein? Já pensou? Não tem? Pô, moleque. Não tem como, não tem como. Caraca, é engraçado, hein? Já falei, né? Se não tirarem esse querido Hallbreaker agora, acabou. Quer dizer, não é que acabou, né? Mas, Eruno vai ter uma vantagem estrogonófica, tá? Estrogonófica. Eu vou falar que ele fez os 3 servos, hein? Fez? Fez. Parece que ele fez os 3 servos. Ele dá dano em cada jogador... Em cada jogador. É em cada jogador. Tá, aí eu... Tá, ok. Isso é em cada jogador, acho que não é tão ruim, não. Sabe por quê? É... Porque, pô, agora ele tem... É, agora ele tem um bicho... Lembrando... Agora ele tem um bicho 8-8. Ele vai fazer outro bicho 8-8 daqui a pouco. É... E cada bicho dele que morrer é um de dano em todo mundo, tá ligado? Então, não achei ruim, não. Acho que mais 3 servos foi a boa. É, e são 6 servos com ameaçar, tá? Isso. E um 8-8 com ameaçar também. E um 8-8 com ameaçar. Mas e agora? E agora, Fire? Pergunta que eu não quero falar. Em quem você bateria? Ah, eu bateria no Laranje Troll, né? Pelo meme. Mano, tu viu? Agora que eu percebi. O... O... O Laranje Troll não bateu no Reva e o Reva bateu nele. Então, não teve acordo de Cavaleiro. Não teve acordo de Cavaleiro, não. O Laranje Troll só foi... Sei lá, só... Deixou o Reva feliz, é isso. É. Foi o poder da amizade, é isso. Não entendi agora. Meteu o poder da amizade, mano. Meteu o louco. Meteu o poder da amizade e não deu certo, tá ligado? Bateu com oito ali em alguém, hein? Vamos ver. Certeza que é no Laranje Troll, moleque. Certeza. Certeza, mano. Porque, cara, no Reva não vale a pena. Ele tem dois... É... Jurubebas ali. Tem três Jurubebas voando. É, tem... Não, mas ele bloqueia com dois ali, tranquilo. Cagou. Então, é, bobeira. É... Eu acho que com o time... Cara, é isso. Eu acho que ia bater ou no Laranje ou no... É aquilo, né? É aquilo, né? Perte dois bichos que tomam um de dano, cada um toma oito. Não, pera. Ele não toma um de dano, só quando sai da mesa do Contini. Então, é artefato, pô. O Constructo é um artefato. Ah, não, sim. Mas aí, pô, ele... Ele não vai ter bate... Pô... Não sei. Toda vez que o artefato... Ih, bateu Neruno, hein? Bateu Neruno, hein? Bateu Neruno, caraca. É, eu se fosse Neruno também não teria de bloqueado, não. Por mais que seja muito ruim a 17 vida... É... É... Ele agora, com esse bicho aí, o... A barata aí do Mara, ele consegue devolver os tokens. O estrago, né? Caraca, 299, cara. Assim, se eu fosse Neruno agora, eu estendi a mão pro Laranja e falava... Laranja, a gente tá mal aqui da esquerda. Vamos, vamos... Vamos combinar aqui. Vamos tirar os dois aqui. E aí, depois, a gente se vira, se porra. É isso, cara. Acho que... Né? Eu acho que quem tá ferrado tem que se juntar quem tá ferrado, hein, mano? Claro, pô. É o famoso. Vamos explitar aqui? Rapidinho. Não, esse aí é quem tá... Esse aí é quem tá bem, pô. Quem explita é quem tá bem. Ó, fez uma mana, duas manas ali. Mais alguma coisa? Tá apontando ali. Fez um... Um... Pedra da Mente. Pedra da Mente. Agora pode botar alguma coisa, né? Agora. Por que que ele não pagou dois incolores do Sol Ring pra fazer a Pedra da Mente? Exatamente. É isso que eu tô pensando também. Mas tudo bem. É. Ele sabe o que tem na mão. A gente, não. Uhum. Tá, agora ele pode fazer botar alguma coisa do campo, né? É. Será que ele esqueceu o trigger aí? Provavelmente. Não, esqueceu não. Deve tá pensando, né? Acho que ele vai tirar mesmo. Não, ele tirou mesmo. Tirou mesmo. Tirou mesmo. Lembrou. 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 Tirou coisa, né? O... Um... Um... Um oito oito. E passou, ó. É isso. É, tá aguardando. Tá aguardando pra alguma coisa. É, passou por seis manas em pé. Mana pra cacete. Ele fazendo duas mágicas, ele consegue, tipo assim, se proteger bem esse turno agora. Uhum. Ele pode fazer uma fada no flash pra voltar outro... Outra ameaça que estiver batendo ou alguma coisa na pilha. Uhum. Esquisito demais, hein? Esquisitaço, esquisitaço. Lembrando que... Lembrando que as rodadas começaram... As rodadas... Os jogos da segunda rodada começaram na segunda-feira. Sim. Já tivemos o jogo. Quase rolou o jogo no domingo mesmo, que a rodada acabou cedo. Quase rolou o jogo no domingo. A galera já fica ansiosa, né? É. Eu tava acompanhando o chat da galera. Galera, não vamos marcar hoje não, não dá? Tô ocupado. Eu falei, pô, a galera já queriam marcar. Eu acho que foi tudo isso aí mesmo, eu não sei. Humor Gatherer. Toda vez que entra uma criatura no seu controle, se dá de try um. Se for a segunda vez que essa habilidade resolve, compra uma carta. E aí ele comprou porque ela é um wizard. Ou seja, compartilha o tipo do comandante dele, né? Rapaz. Rapaz. O que será que o Laranja Troll tem aí pra se virar? Cara, se eu fosse o Laranja Troll, batia com tudo e ativava a habilidade do jazal. Pô, é uma boa, hein? Não era uma ruim, não. Ainda mais que bater com tudo no revo, ele consegue tirar a casla da frente. E aí ele fica com cinco cartas, mas das cinco só uma é boa. Se bem que ele pode tripular o vrum vrum ali com a casla, né? É. Em resposta ao trigger. Mas de qualquer jeito, né, cara? São cinco bichos batendo mais cinco, mais cinco. Pô. Ele é meio que obrigado a bloquear, né? Senão ele morre. Exatamente. O problema é, quem que o Laranja Troll tem pra se defender da volta? Porque na volta, cara, o... Sei lá, eu não sei se o... É, na volta eu acho que se os três resolverem bater nele, ele morre. É, na volta é complicado, né? Porque tem ali do Contini tem um... Seis... Mais oito... Quatorze? É, quatorze. Fora... É, dá pra morrer ali, dá pra morrer. Acho que ele vai botar um bicho ali no topo com a entrada do... Acho que é Mortuário e Mairi, alguma coisa assim, eu acho. Esse terreninho é... Hum, deixa eu ver. Terreninho aí... Não é isso aí. E sabe o qual mais maneiro, Tiago? Calma aí que eu não entendi muito o que aconteceu. Acho que ele ativa a habilidade do terreno ali, mas eu não sei que terreno é aquele. Porque ele fez um terreno, botou o bicho do cemitério no topo, aí ele virou dois terrenos, sacrificou um bicho e voltou e comprou uma carta. Pera aí. E agora vai botar de volta ali o... Xerim Xerion, que dá proteção pra... Pra todo... Pra criaturas, né? Se eu não me engano. Pô, cara... As cartas estão sumindo daqui do... É isso. Já tinha... Deve ser o... Deve ser o Santuário iluminado pelas estrelas, eu acho. Porra. Bonito o nome. Nome grande, hein? É... Paga uma branca, vira, sacrifica uma criatura clérigo, consegue uma quantidade de ponto de vida... Criatura eclética? Não, pera. Tô falando merda. Acho que tu não falou merda não, porque ele voltou a 19. É, 16 aí. Mas tu comprou uma carta? Não, ele ganha quantidade de ponto de vida e igual a resistência da criatura sacrificada. Ah, ele não compra a carta. Ele não compra a carta. Ah, ele comprou por causa do Grim Harus Packs, porra. Porra. Porra, raparezinho. Porra. Nós dois aqui tamo loucão, loucão. É. O maneiro do Jasal é que ele pode fazer mais de uma vez a habilidade, sabia? É. O problema... É que agora ele só tem duas manas em pé. Ele pode atacar agora. E aí... Ah, não sei se a paria agora tá completa, porque ele sacrificou um clérigo. Ele tem guerreiro, mago... E... Acho que tá completo, só falta o Rogue. É, mas aí o Rogue tem o próprio coisa, né? O próprio... Eu acho que falta um clérigo e um Rogue ainda. O Rogue. O Rogue One. Não sei, mano. É difícil. Porque aí, se ele... Se ele fizer três tesouros no ataque, ele consegue pagar os cinco, né? Mas... Ele vai ficar simplesmente todo virado. Não tem o que fazer. E é isso. Eu imagino que pra ele ter feito isso tudo, o que ele fez, ele provavelmente não tinha nada na mão pra se proteger. Então ele vai ter que dar o... Ou ele dá o all-in, ou ele não dá nada. E fica todo em pé. E, mano, é isso. É. O jogo não tá fácil pra ele, né? Ou ele faz o que ele tava fazendo, né? Bate com o buraco e com o bicho que tá voando. Aí, sei lá, tira as fases o... O outro token ali. Do nosso amigo. Talvez. Eu não entendi, porque ele tá revelando a casa do topo. Tá fazendo ali as contas. Tem um... Um wizard. Dois guerreiros. A Ravispex é wizard também. E o gato é o quê? O gato também é wizard. Ih, rapaz. Tá faltando um clérigo aí, hein? Sacrificou o clérigo. Não sei o que ele tá fazendo aqui. Tá apontando pro buraco ali. Ah, o Dundinir da Explorer. Ah, o Dundinir Explora. Muito obrigado, Clauser. Como é que você tá, meu querido? Ah... Ué. Talvez você ataca. Ah... A criatura atacante ganha proteção e explora, mas... É que ele explorou antes de atacar, né? Pelo que pareceu. Ah, então. Ele explorou, fez o negócio... Mano, ele tá batendo no Eruno. Ah, velho. Aí, pô. Aí ele garoteou, né? Vai morrer um abraçado com o outro. Eu realmente não tô entendendo, pô. Depois eu vou começar lá no grupo dos apoiadores com o Laranja, pra entender o que aconteceu. Mas, pô, ele deixou de atacar um turno bom no Reva, pra deixar o Reva com 20 e pouco de vida. E agora, o segundo turno, ele também não tá atacando o Reva, realmente. Tá atacando um cara que tem um bicho na mesa que volta? É, complicado. Ih, caralho! Ó o Vilacha! Como é que você tá, meu jovem? Jovem Garoto! Pagou 3 ali, hein? Ó, pagou 3. Ó o Jambrolhas, como vem, Fary. Toma ali. Que que porra é essa? Que que é isso? Misleading Signpost. Custa 3 artefatos. Quando entra em campo de batalha, durante a declaração de atacante, você pode reselecionar... Uuuu! Isso é bom, hein? Qual jogador está atacando? Mano, ele pode voltar o token de construção que tudo contínua e fazer esses dois bichos baterem no contínuo. Tá ligado? Ou, sei lá, voltar... Sei lá, voltar o deus gafanhoto e fazer eles bater ele no Reva. Pô, não sei, mas... Eu voltava tudo no Reva. Foi engraçado isso aqui agora, hein? Foi engraçado. E ainda é um rampzinho também, né? Claro. E ele ainda pode voltar alguma coisa pra novo. Pode não. Ele deve, né? Vamos ver o que ele vai fazer. É, tio. Esse ataque foi meio vacilo. É porque assim, cara... Não dá pra gente saber o que que tá rolando no jogo, tá ligado? Talvez esteja... Não sei, mano. Talvez o, sei lá, o Laranja Troll falou... Sei lá, o Erulo falou que o shield do Laranja Troll é feio. E aí o Laranja Troll... Ah, então é feio. Então eu vou matar você primeiro mesmo que eu morra. Sei lá, tipo... Não dá pra saber, tá ligado? É. Só adeus. Só adeus. Vamos ver agora. Fez aí dentro do tesourinho, né? Uhum. Mamãe! O Buracos, ele tira três de quem ele tá atacando, né? Uhum. O jogador defensor perde três, então... É, o Eruno já vai perder três de qualquer jeito, né? Ah, não. Três não. Vai perder dois. Vai perder três. É, três. É de três e faz três tesouros. Três tokens. Já vai entrar no turno do Reba, né, agora? Cara, não... Não, ainda não. Porque a gente tem que resolver esse combate. Quem é que permanente vai voltar pra mão? Quem que o Laranja Troll vai ter que bater agora? O Eruno tem que fazer essas decisões agora. Pipi, esse Puppeteer aqui, ele é quando sai de jogo? Colocado no cemitério, é. Então devolver pra mão aí, não... Não resolve. Quanta confabulação em Fire Blast. Jesus Cristo. Boa. Ih, rapaz. Esse aqui? O que que tá? Fire... Fire ajuda. Vai lá, Fire. Vai lá, Fire. Vai lá, ver o que que aconteceu lá. Meu Deus. Não sei. Vamos descobrir daqui a pouco, rapaziada, qual que foi a treta. Qual que é a dúvida. Porque assim... Não me parece que gerou nenhuma coisa complexa ali, né? Enfim. A não ser que... Não. É isso. Se você quiser, each player or permanent... Ah, tá. Obviamente. Tipo, não pode atacar seu controlador e suas permanentes, óbvio. Ó, tá lá. Pagou três. Pã. Ah, eu acho que deve... Ele deve tá falando sobre o trigger do buracos. Mas é porque eu acho que quando ele ataca, o trigger já vai pra pilha, né? O artefato redireciona só uma criatura alvo atacante. Só uma? Ah, verdade. Verdade. Each player or permanent target attack creature is attack. Sabe o que que eu acho? Quer ver? Eles devem tá na dúvida sobre... É... Se ele redirecionar o buracos. Se a habilidade do buracos redireciona. Eu acho que não. Eu acho que não. Porque após o momento que o cara declarou ataque e o trigger foi pra pilha, ele vai pra pilha. Não foi pra pilha ainda? Ao final da declaração de ataque. Que horas que o trigger vai pra pilha? Não é na declaração de ataque? Entendi. Entendi. Tem que ser completa. Então, se ele redirecionar o buracos, o trigger vai pra quem ele estiver atacando, certo? Perfeito. Perfeito. Então, ele vai escolher quem que ele vai redirecionar, né? Cara, aí eu redirecionaria o buracos pro... Pro... Pro Reva, mano. Que aí já tá com um pouco menos vida. Foda que o Contini vai tá na cola do Eruno, com certeza. E aí ele vai arranjar dois problemas, né? Sei. Cara, assim, honestamente, vou ser honesto com vocês. Eu acho que os dois jogadores que tão com menos vida, né? Deveriam ter feito um acordo de cavaleiros de não agressão. E tentar fazer, pelo menos, botar os outros dois jogadores no mesmo nível, sabe? Porque, cara, não adianta. Você tem duas pessoas que tão quase com o dobro da sua vida. Com uma mesa estacada de todos os lados. Agora, todas as mesas tão bem estacadas. E vocês vão ficar se batendo? Cara. Entendi, ô Caveira. Valeu, muito obrigado. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Tem que chamar o Fire Blast pra cá. Alô, Fire Blast! Volta aí, jogador. Depois dizem que é só ler a carta, né? Não, não é só ler, não, cara. Magic é complicado. Magic é chato. Magic é complicado. Cheio de treta. Uau, papapá. Uau, uau. Deixa eu ir lá pra baixo pra falar com os caras lá. Cara, o que Moisés tá na mesa dos... Um, dois. 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 Ai, senhor Jesus. Resolução da habilidade vai ser como? Alô, meu povo. Vocês estão na dúvida de quem que vai tomar o dano do Buracos? Exatamente. É o jogador defensor. Oi? É o jogador defensor. O defensor final. Exatamente. Então é o contínuo. É isso. Se eu soubesse, eu tinha colocado ali, eu tinha marcado o Thiago, pro Thiago responder, cara. Eu não sabia não. Quem respondeu foi o amigo do... Foi o amigo Caveira, do chat. Ele explicou no chat a regra e é isso. O amigo Caveira, do Buracos. Olha, diz por causa dele que esse aqui é pra ele aí, ó. Boa. A habilidade do Buracos, ela resolve no fim da declaração de atacantes. Se ele mudou o ataque dele, então ele vai resolver pra quem ele tá atacando, entendeu? Porque o Eruno não vai ser mais o jogador defensor. Então não tem como ele causar dano no Eruno, porque o Eruno não é um jogador defensor. Faz sentido? É isso que vem na minha cabeça também. Pô, Eruno, aí eu acho que tu tem que redirecionar pro Leva. Beleza. Aí, se virem vocês dois aí, Farizinho, vamos voltar lá pra narração, Farizinho. Faz sentido, faz sentido, pelo seguinte, ó. Ui, pronto. Foi um Enem ali pra resolver. Valeu, Caveira. Ah, mandou. Ô, Cleber, a dúvida aqui era redirecionando o ataque do Buracos. Se a habilidade dele resolvia no começo da declaração do ataque, ou seja, em quem ele atacou inicialmente, ou no final da declaração de ataque, que é em quem foi redirecionado como defensor, entendeu? Uhum. É isso. É isso. Eu vou pegar uma água rapidinho. Beleza, jogador. Vai lá. Tá vendo? Tá vendo? Ele ainda vai deixar o microfone na frente do ventilador, mané. Na moral. Pô, Fire... Fire Blast tá de parabéns, moleque. Na moral. Na moral. Pô. O cara... Olha aqui, ó. Fire Blast. O co-narrador, o co-apresentador dessa maravilhosa rodada do pré-campeonato. Sabe que a gente vai ficar aqui pelo menos umas duas horas. Não trouxe a aguinha dele. Eu também não trouxe a minha, tá? Mas eu não vou levantar pra pegar água. Não trouxe a água dele. E ainda sai e deixa o quê? O microfone dele na frente do ventilador. Né? Não, agora você tá mutado, pô. Agora tem que ter desmutado agora. Para pra você voltar a falar. Agora você pode voltar a falar. Desculpa, chat. Porra. Ué! Como assim? Dois subs, tá vindo lá. O quê? O Bob deu dois subs no canal hoje? Com a mesma conta? Ele deu um gif de sub e um sub agora. Não, mas a gente ia dar do sub antes. Ele foi, tipo, a primeira coisa que ele fez quando chegou hoje foi dar um sub. Ué? Porque o pessoal gosta tanto de jogar com o pré-compte pau. Cara, porque eu acho que é porque... E o Thiago com o Jeff? Que isso, gente? Vocês estão ouvindo? Eu espero que não. O cara começou a gritar que chupa a gambá. Eu acho que o Corinthians deve estar perdendo pra alguém. Deixa eu ver. O que é normal, né? O que é normal, né? É, cara, o... Os decks tipais ou Skybreakers são muito... Como é que fala? Perdeu pro Santos. Meu Deus, tá bravo aí. Tá ruim. Tá ruim. Perder pro Santos aí é difícil. É, o Corinthians, o Corinthians tá quase nos anos rebaixados. Pô, Mac. Coerência vai ser rebaixado do Paulistão aí. Caralho, não. Enfim. É... Cara, decks tipais são muito... Muito... Cara, muito queridos, né? Como um todo pelos jogadores de Commander. Eu falo por mim mesmo. Pô, Firezinho também que tá aqui, não me deixa mentir. É muito gostosinho tu jogar com deck com, tipo, uma... Um tipo de criatura favorito que você tem. Seja dinossauro, fractures, fadas, etc e tal. E aí, a... Né? Somado a isso, a Wizards tem lançado ultimamente muitos decks tipais. Então, tipo... Aí fica fácil, né? Tipo, junto o... O... A comida com a vontade de comer. Aí, uuuh, é isso. Exatamente. E pra quem gosta de comida, tem até deck de comida. Exatamente. Caralho, do nada ali... Um anjo 4x4. Joga uma saga ali. Joga uma saga. É. Moraceia. E a aquisição da semana foi o quê, Thiago? Pro dinossauro? Foi o quê? A caverna das almas. A caverninha das almas, brabíssima. É isso. É... Tudo ruim, hein? Tudo fraco, hein? É. Pô, estamos caminhando pra metade do jogo, né? Praticamente. Eu... É. Eu acho que já... Acho que já estamos na metade do jogo já, mano. Na verdade, sim. Acho que já passamos da metade do jogo. Eu acho que tem mais uma... Assim, se os jogadores não forem muito... Relapsos, muito... Xanfrosimus. Eu não tenho a palavra pra dizer. Mas se eles não forem muito assim... Ah, né? Esse jogo provavelmente não dura mais de meia hora. Ainda mais que tem dois jogadores que estão com o pé na cova, tá ligado? Ah, é. Se eu piscar, morte. É isso. O Corinthians perdeu de 1 a 0. Vixe. Vixe. Vixe, Maria. Coringa. Ó, o Coringa. O Coringa da massa. Nada contra, tá, rapaz? Mas... Antes eles do que o nosso, né, Alfarizinho? É. Não, não, essas coisas também não, né, Tiago? Mas... Não, calma aí, mano. Pô. Pelo amor de Deus. A gente não perdeu de 3 a 0 pro 9 o Guaçu, tá ligado? Pô. Com todo respeito. Exatamente. Empatamos com... Empatamos com o gigantesco Vasco da Gama? Empatamos, mas, pô, é o gigantesco Vasco da Gama, né? Cara, do nada o... O que que o... O que que o Reava tá fazendo? Gente. Deixei até na outra aba aqui o jogo do Flamengo. O que que o Reava tá fazendo? Tô dando a entender. Barulhou a mão ali, não sei. Ué? É o Skry, não? Porra, que Skry é esse? Ah, não, pô. Ah, não, pô. Foi o... Caraca. Ahn. O Undercity, eu acho. O quê? O Undercity, o negócio... Ah, bo... Caraca! Ele errou. Ele revela 10 e bota um bicho na mesa, é isso? É. Revela 10 e bota um bicho na mesa. Ele errou! Mano! No... Caraca, que distreza, hein? Pô, que distreza pro Reava. Tadinho, mano. Caraca, completou a masmorra. Quando chegou no final da masmorra, descobriu que não tinha nada no fim da masmorra. Era só uma porta. Pra voltar pro começo do jogo. Oitado. Caraca. Não, isso aqui foi triste, na moral. Isso aqui foi bad vibes demais. Demais, demais. Que distreza, Rômulo. Que distreza. Que distreza. Já aderiria o... O jovem lá. Aí fodeu tudo do camarada. Acho que não, porque assim, acho que não vai fazer diferença pra ele. Podia fazer uma diferença positiva, mas não vai fazer uma diferença negativa, na minha opinião. Não, eu acho. Né? Porque, porra... Se tem um trigger a mais que não aconteceu nada, então segue o baile. Sim. Firezinho, Laranja Trolls tá com um anjo 4-4. T-9 de vida. E uma mana em pé. Sabe se esse deck tem? Path to Azai, ou Sword do Plowshares. Peraí, tem... Caraca, tem criatura bacana pra esse deck, cara. Tem, porra, casa de... 44 criaturas. Carai. Tem... Não falta criatura no deck, né? Eu vou te falar. Tem, não. A única remoção que ele tem é a troca de berço. E o despentelhar. Despentelhado. Ah, não. Tem permanecer juntos, que é cada jogador escolhe um grupo entre as criaturas que você controla. E depois sacrificar com o restante. Prêmio cobiçado é a tutora. Comando o austero. Virar o túmulo, devolve. A noitecer, avorecer. E... Só. E é isso. Comandozinho austero aqui pra bicho de 4 ou... Ah, é 3 ou mais. É 2 ou menos e 3 ou mais, né? Aqui, é. Ah, não. É 3 ou menos e 4 ou mais. Pô, o comando... Um austero e comande pra 4 ou mais ali... Pro laranja troll aí, isso é uma boa. Destruir todos os artefatos e bichos com 4 ou mais. Hum, seria uma boa. Mas aí, pra essa mágica resolver, ele precisa ter pelo menos 12 manas, né? E a carta na mão. E a carta na mão, é isso. Olha lá, tripulou. Quando o bicho vira, ele compra uma carta, né? Quando compra uma carta, faz um passarinho. Astronáutico. Caraca, moleque. Ele tá com um setup muito bom ali, tá? Tá, com certeza. Ele tá com um setupzinho ali muito bom. Inclusive, ele pode aqui machucar o Gontini com essa Kaisla. E já... E pô, ele vai ficar bem à frente do jogo se ele fizer isso, hein? Machucar o Gontini com essa Kaisla. E... E, mano, bater com os 6 bichos ali pra cima do laranja troll. Ou então, tentar comprar mais uma, duas e bater com 7, 8 bichos pra cima do laranja troll. Porque, beleza, ele tem um bicho 4x4 voador. Legal, vai passar 6 bichos, tá ligado? Tipo, 5, sei lá. Que isso, rapaziada? Todo mundo contra o Heva. Carai, vocês são... Ih, rapaz, bateu só com... Bateu só com o carrinho aí, ô Fire. Pô, eles são muito conservadores, mas, pô... Sei lá, mané. Eu não ia me dar bem nesse campeonato, não, tá ligado? Porque eu ia falar assim... Pô, irmão, com todo o... Ih, foi com... Ih, vamos! É isso que eu quero ver, Heva. Eita! Foi até com o Deus Gafanho... Caralho, meu irmão. Aí, por essa, eu não esperava. Eu deixaria o Deus Gafanhoto pra trás. Ele foi até com o Deus Gafanhotos. Pra frente, o Brasil. Ó o Eruno, ó o Eruno. Ó o Eruno já. Ó o Eruno, deixa as pessoas serem felizes, Eruno. Pelo amor de Deus, Eruno. O Heva fez por merecer esse ódio contra ele. Caraca, velho. Pô, me lembrou ontem, né? Ontem eu jogando, né? Com o pessoal. Ixi! Optou. Ah, fez um opt. Optou. E aí, vai devolver o quê pra mão? Eu joguei o... Pônei Motivado. Pônei Motivado? O que seria isso? É... Pelarímpeto. 3-3. Quando ele ataca, as criaturas atacantes recebem mais um mais um. Hum. Se uma comida entrou nesse turno, você desvira todas as criaturas e elas ganham mais dois, mais dois adicional. Nossa Senhora. Aí eu bati 19 no Professor Hacker. Devolveu o Locustigode pra mão. É. Ok. Honesto. A pergunta que não quer calar. Em quem que ele tá batendo com o resto? Mano, se ele bateu com tudo, eu bateria nos três, na moral. É porque ele tá batendo no Euruno com certeza. Pro Euruno ter devolviu... Eu acho também que ele tá batendo com o Akash. Porque Akash não tem vigilância. É. Eu também acho. Não tem porquê não, né? É. Keep watch. Draw card for each attack in criaturas. Beleza, vai comprar. Nooooooooh! Um. É, só que ele vai ter que devolver pra mão, né? Antes, né? O Triga primeiro ele devolve pra mão. E aí depois ele compra. E aí vai ser tipo seis, sete criaturas. Ele vai comprar sete cartas, moleque. Aqui acabou. Aqui acabou. Farizinho. Aqui acabou. Aqui acabou. Aqui acabou. Comprar sete cartas ali. Aqui acabou. A não ser que os três se juntem contra o Euruno. Aqui acabou. É isso. Não sei. Ele pode comprar sete terrenos também, né? Pode ser. É. Arenado, Valé. Ao vivo. Ao vivo. Será que ele será arenado ao vivo? É, tudo pode acontecer no Saúde Médica. Devolveu o carrinho pra mão. É isso. Devolveu dois bonecos pra mão. Ainda tem um cinco... Um cinco, quatro e seis, um barra um batendo. Meu Deus, cara. Olha a quantidade de cartas que esse menino está botando na mão. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ok. Será que ele tem um... Pô, ele tinha que ter um... Uma... Uma torrezinha lá do... Coisa. Pra não deixar... É. A torre do relicário. Relicário. Reliquary. Taua. Sim. Pra Cold Fada ter um combo na lista. Sim. A pergunta é... Tu sabe como é que faz o combo? Vai bloquear a Kaisla? Tem duas peças de combo no... As peças do combo no combo. Chips, calma. Rolou um... Mequetrefe ali. Tá, de que a gente joga em Zexus Trivus. Ah, tá. Fez um covô que acho que ele deixou a Kaisla indestrutível. Bom. As duas peças do combo estão na mesa. E esse seis de dano aí? Foi no Laranja Troll? Foi no Laranja Troll. Ele acho que bloqueou um... Um coisa. Acho que ele tem que perder um coisinha ali. Ela vai tirar agora. É isso. Foram... Então, ó. Pelo que eu entendi. Foi seis bonecos no Laranja Troll. E os outros três no Eruno. O Eruno devolveu os dois que estavam vindo pra cima dele. E bloqueou com a... Comandante que tem Death Touch na Kaisla. A Kaisla ganhou indestrutível. Ficou na mesa. Continua na mesma. E agora ele... Ele está fazendo algum... Efeito ali. Que eu não faço a menor ideia do que isso. Seja... O que que ele está fazendo ali, Fire Blast? Também quero entender. Estou selecionando um monte de coisa. Não entendi nada. Ué? Deve ser a resolução da carta, talvez? Do... Do... Coisa de novo? Não sei. Aqui pra mim é uma savana. Ele... Não. Ele está... Ele... Ele fez a mais borra de novo. Não foi isso? É, mas a mais borra é no começo da rodada. Eu não entendi nada agora. Também não. Também não. Também não. Porque ele já tinha feito no começo da rodada a mais morra. Entendi nada. Entendi nada. É isso, rapaziada. Magic das ruas. Magic das ruas. Sol Ring, o Kraken, Nuvem de Fadas e Reflex. Ou a outra fada lá que faz cópia. Pouca coisa que tem que ter. Ele já tem o Sol Ring e o Kraken. Falta só a Nuvem de Fadas e a outra coisa lá que faz cópia. Tá, tá. E o combo faz o quê? Picha infinita de Fadas, é isso? Com ímpeto? Só Deus sabe. Fala, Elodinho. Boa noite, meu querido. Seja muito bem-vindo. Elodinho está jogando no pré-compeonato? Elodinho? Elodinho está jogando no pré-compeonato, Elodinho? Eu acho que ele está jogando. Está sim. Boa, Elodinho. Eu lembro de ter falado o nome do Elodinho. Ai, ó. Deu uma empacadinha aqui, hein? Pô, gente. Você quebra, né? Isso aí. Ele está falando do Elodinho. Isso aí. O que é isso aí, Fire Blast? O que é esse bicho aí que entrou aí, Fire Blast? Eu não estou louco. Eu não estou louco. Onde? É qual mesmo? Suture Priest? É isso aí. Suture Priest. Suture Priest. Suture Priest. Toda vez que um bicho entra no campo de batalha dele, ele ganha um de vida. E toda vez que uma criatura entra no campo de batalha sobre o controle do oponente, aquele jogador perde um de vida. Ih! Ih! Kaikar. Kaikar, balão. Kaikar, balão. Aqui na minha mão. Sei não. Acho que está inclinado para o réu ver esse jogo. Toda vez que ele conjura uma não criatura, ele cria um periquito, um barra um, e ele sacrifica o periquito, aí tem uma mana vermelha. É isso. Com duas manas em pé. Não? Porra nenhuma. Vai virar de duas manas aí, mano. É isso. Fez o Sinete Arcano. Sinete Arcano. Arcane Signet. Aí paga um, faz um... Rossol Ring, caraca. Trigger. Periquito. Pô, a borde dele está cheia, cara. Está cheia. Então, a pergunta é, ele faz essas fichas infinitas no passe, né? Consegue fazer no passe? Porque se ele faz no passe, devolve tudo, ele ganha. Mas se ele não consegue fazer no passe, tem que fazer no turno, aí ele não ganha, né? Tipo, faço mil fichas aqui. Passo. Porque elas têm jogo. Aí o oponente vai ir. Aí o cara vai lá em global. Ai, ai, ai. É, agora ele está com uma borde bonita, mas... Vamos ver como é que ele vai se defender de uma possível global, né? Porque ele chamou. Chamou na gente. Eu queria muito que eles não comprassem uma global, que ninguém tivesse uma global na mão. Então, moral, queria muito. Já pensou? Queria muito. Porque assim, né? Temos aí uma hora e trinta e oito de partida, rapaziada. Quase indo... Esse é um bicho bom, Thiago. Jesus. Não é uma beira. Ai, ai, ai. O que que é isso? É uma carta azul, não é global. É um bicho. É um bicho bom. É o Sharding Sphinx. Custo 6,4,4 voar. Toda vez que uma criatura, artefato, você controla a causa de combate ao jogador, você pode criar um toptero azul barra 1. Porra, isso é bom. Lebrana entrou um bicho, perde um de vida. É, se o Reva lembrar, né? É. Acho que ele lembrou. Nossa, ele vai bater com o bicho? Vai fazer um monte de bicho? Vai perder um monte de vida? É isso mesmo? Exatamente. E no final do turno vai perder mais uma? Se ele não bater com nada? É. Ah, sim. Ele pode bater com tudo. Ele perdeu a vida dele, não? Perdeu, perdeu. Ele pode bater com os servos, tá ligado? E aquilo, ou o cara toma 6, ele perde 1 pra cada servo. Lembrando que aí o Mayheve, então, tipo, ele tem que lembrar de fazer esse efeito, né? É, isso aí. Cara, se ele bate com os servos, por exemplo, quem que ele vai bater? Ele vai bater no Eruno? Eu bati no Reva. Pô, mas o Reva, porra, essa... Tá. Ele faz os outros perderem um de vida, né? Caramba, por que o Eruno tá com 11 de vida? O que aconteceu aqui? Porque ele bateu tudo no Eruno. Tudo quem? Os 6 servos do Marra 1. Aí, no final do turno, ele vai fazer o... Calma, ele vai criar um só? Toda vez que um artefato que você controla com o do jogador, você pode... Ah, você pode criar. Tem isso também. Aí, ele tá pensando quantos que ele vai criar. Pra saber quando... Mano, esse jogo tá muito na mão do Reva, mano. Muito na mão do Reva. Tá. O que pode acontecer aqui é... O Eruno ou o Laranja tentar finalizar os outros dois pra ficar pelo menos com o segundo lugar. Mas... Caralho, ele fez 6 bichos. Será que o... Caraca, ele foi pra cá e por aí. 7 bichos. Se o Reva lembrar, ele vai a 9 de vida. Aham. Ele tá confiando que ele ganha na volta. Valeu, Elodinho. Obrigado pelos 3 meses. Tamo junto. Lembrando, lembrando que os tokens têm ameaçado, tá? É vero. Os artefatos têm ameaçado. Ué? Não fez ele perder a vida, não? Aí tá fácil, hein, Fire. Aí tá fácil, hein, Fire. Pô, Fire. Aí tá fácil, Fire. Aí tá fácil, Fire. Aí tá fácil, Fire. Aí tá fácil. Por que que o... O Rule Breaker tá... Tá... Tá morfado ali, mano? Sei lá. Virou o Power Ranger. Não dá pra copiar no Reva. Concordo. Pô, mas pra que ele faria a cor dessa altura do campeonato? Não vai nenhum sentido, mano. Claro, né? Mas... Cara, tá jogando contra o Esper, mano. Tu não faz acordo contra o Esper, tá ligado? Assim, assim, se eu fosse o Laranja Troll... Hum... Eu matava alguém... Sim... Nesse turno... Mano, dá pra ele tentar matar o Contínio e o Eruno, mano. Então, matava pelo menos os dois nesse turno... Pra tentar o segundo lugar. Caralho, ele passou. Ele passou direto. Gente, cadê o Rule Breaker? O que aconteceu com o Rule Breaker? Não, eu também não sei. Será que esse bicho que entrou aqui... Esse branco tá com três marcadores e mais um outro marcador... Sei lá, de... De... Daquele negócio? Caralho, o Cássio levou pro coração. Nunca confio na palavra do Reva. Nas palavras do Reva. Eita! Eita! Where and there? Você paga um, destrói o encantamento alvo. Caraca, destruiu o bagulho dos anjos ali. Tem anjos voando neste lugar! No meio do... Eu não consigo clicar. Não sei que carta é aquela dali que faz. É isso. É o do da... Qualquer? Qualquer? Qualquer que você falou? Qualquer. Qualquer que você falou, menino. A carta que foi destruída, pô. A saga ali... Ah, é a saga do coisa? Peraí, é o... Ô Fire Blast, o Laranja Troll tá com mais de dez manas. Mano, se ele quiser, eu acho que ele mata até o Reva. Peraí! Ah. Bate com tudo, foda-se, cara. Essa carta não tá na lista do deck dele, não. Where and there? Não. Do Reva, do Laranja Troll. Puta... O encantamento... Tu não viu o encantamento errado? Não. Eu acho que é alguma coisa de... Como é que é o nome daquela... Daquela Ângela? Não! É uma... É Firja. É isso. Firja. Vai sim, o cara tá falando aí no chat ali, ó. Ué. Peraí, 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 peraí. É Firja. É. Nossa, eu tô no nariz ferrado, peraí. Eu acho que eu estou no nariz ferrado. Parabéns, Fire Blast. Falei merda. Retribuição de Firja, tá no deck. Ó, ele precisava dar... Dez e... Oito. Dez e oito. Dez e sete. Ele precisava dar dezessete de dano no Reva. Caraca. Pra matar o Reva. Ó, calma aí, calma aí. Deixa eu fazer uma conta aqui. Ele tem dois, né? Dois. É... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze... Nossa, dezesseis de dano, moleque. Thiago, ele consegue bater... Olha... Cara, olha só, Thiago. Não, ele já bateu, já, pô. Bate com tudo e ativa a habilidade do jazal duas vezes. É, era isso. Era essa a conta que eu tava fazendo, amigo. Só que o Reva só tomou quatro de... Só tomou quatro de dano. Se ele tivesse tomado cinco de dano, ele conseguia matar agora. Encurtar. Destrói o criatural, atacante virada. Ixi, aí é o famoso. É o famoso chama. Encurtou, né? É o chama. Chama, neném. Agora eu não entendi o laranja troll. Cara, não consegui entender de verdade a... A estratégia dele que foi... Bater o começo do jogo todo no Reva. Do nada parar e começar a bater no Eruno. E aí, no final do jogo, quando o Eruno tá prestes a morrer, voltar a bater no Reva, que tá com vida pra caramba. Vai entender. Eu tenho uma pasta com várias páginas de saga por causa do Tom que montei. É. Retribuição de Firja. Retribuição... Se ele faz o capítulo dois da Firja, ele conseguiria virar o anjo pra estranhas criaturas. Até o final do turno, os anjos que você controla ganham, vira, destrua a criatura alvo com um poder menor que o desta criatura. Entendi. God. Esse deck do... Da Kais, lá, mano, ele tira... Cara, ele tira a mágica de onde não existe, né? Uhum. A gente tira umas coisas, tipo, caraca, que provável. Uhum. 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 Ai, caralho, rapaziada. Você tá numa de One Piece, Thiago? Oi? Você tá numa de One Piece? Mano, eu terminei o... Eu tô no... Acho que eu terminei? É... Aquele do sabão lá, a saga do sabão. Ah, tá. Saba hoje. Saba hoje, é isso. Saba hoje. Sabão. Sabão é foda. Sabão é, mas ainda deixa de ser sabão, né? É, é o sabão, pô. Sabão. Porque a gente fica falando bolinha de sabão, tá ligado? É sabão hoje. É o arquipélago do sabão, mano. Pô, bom, hein, moleque. É bom ou não? O arco assim é gostosinho. Pô, moleque, eu fiquei, na moral, fiquei hypadíssimo. Conheceu o Kid. Tchau, conheceu o Kid, não tem que ver. O Kid e o Lau. Porra, moleque, na moral, na moral. Eu tô em Amazon Lili, é um pouquinho depois. Depois, logo depois, na verdade. Pô, mas nem onde que... Cara, de Amazon Lili você vai rir, Thiago. De quê? Amazon Lili você vai rir muito. Vai rir muito, vai rir muito, vai rir muito. No começo de Amazon Lili. Ih, rapaz, que porra é aquela Lili que entrou? Bicho do demônio. Um bicho do demônio ali. É o... Fala pra Netflix botar a porra dos episódios, pô. Ah, eu não tenho contrato com a Netflix, né? Não, o Bob tá mandando eu ir ver o Marinho e o Forge, pô. Pô, eu quero, né? Eu quero, é. Eita, pontífice do Blight Motherfucker. Outras criaturas que você controla tem extorquia. Ele tem extorquia e dá extorquia pros outros bichos. Mas, pô, com todo respeito, 2 barra 7. Uma bosta. Porra, custo 6, 2 barra 7. Ah, com todo respeito, jambrolhas, tá? Jambrolhas. Jambrolhas de verdade. Se tivesse um voar ainda. Ah, mas vão passar Cavaleiros do Diego. Pô, não tenho coragem de reassistir Cavaleiros do Diego, ô tio. Não tenho coragem. Beleza, fez um sanguinário ali. Vai pagar todas as bandas pra chupar o sangue de geral, será? 3, 4, 5... Caralho! Ele pode fazer. Pode. Paga 5 ali. 5 menos 5. Ganhar vida pra caramba. É isso. Vai ganhar muita coisa. 30, eu acho. 30 de vida, não. Não mostrou, amigo, as tatuas que você fez do One Piece. Eu acho que eu não vi. Não lembro. Tem uma... Caraca, por que o Rafa perdeu 6 de vida? 6 de lá. Né? Ele tava com 33, foi a 26. É, mas peraí. A gente tá aqui não é em cada jogador? Eu acho que ele bateu com esse anjo que... Acho que o anjo tem vigilância, deve ter batido, né? Pode ser. Nunca saberíamos. Nunca saberíamos. Caraca, que foda. Mano, ele não tá tão parado ali que parece até que travou a câmera dele. Cadê, Bob? Eu quero ver. Manda no zap. Zap zapper, só. Manda no zap, Bob. Manda no zap. Bora, rapaziada. O que que tá rolando aí, meus jovens? Ah, porra. É óbvio. Ele perdeu porque ele acabou de ser drenado 6 de vida. Ele drenou 6 de vida de todo mundo, né? Pô. Moleque, eu tô... Tô... Tô bem não, mano. Acabei de falar o efeito e esqueci. Que? Que isso? O Laranje Troll tá com 32 de vida. Ele drenou 6 de todo mundo. Pera aí. Ele drenou 6 de todo mundo, pô. Each player... Each oponente perde 1 de vida e você ganha aquela quantia... É, pô. Caraca, Thiago, eu dei a carta. Eu retiro o que eu disse do bicho 2 barra 7 bosta, tá ligado? Desculpa, eu retiro o que eu disse, cara. Cara, eu retiro o que eu disse. O bicho é uma máquina! Mano! Será que ele... Pô. 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 Mano, se esse jogo voltar pra ele, ele ganha. Porque, porra, ele consegue matar o Eruno e o Conte sem... E o Contine sem fazer nada. Eu vou ter ele ganhado esse turno agora, né? Mano! O que aconteceu ali? Eu não entendi. Ele bota o Mentor dos Humildes, aí baralhou, ó. Aí eu não entendi mais nada. Mentor dos Humildes? É. Aí o baralho engraçado, né? Não tem porra nenhuma de se baralho não, cara. Toda hora ele pega, resolve o bagulho, etc e tal. É, eu tô perdido. Eu tô perdido. Eu já tô em dois lugares. Ah, ele é... Pô, é mais uma vez ele fez o negócio lá da iniciativa lá. Deve ser o primeiro que acha que busca terreno. É isso aí. Deve ter sido isso que ele fez na outra hora lá, de buscar aquela ilha, lembra? Aham. Iniciativa, rapaziada. É isso. Iniciativa não, dianteira. 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 Não, mas... Ah, é. Iniciativa é outra habilidade. Não, é que iniciativa é o nome em inglês, eu acho. Iniciativa. Iniciativa. Tá ligado? Gente, a gente não comenta Star Wars, tá comentando de Magic. Ó, falando em Star Wars, olha o que eu tenho aqui, ó. Ó, Firezinho. Eu acho... Pô, na moral... Pô, Fire, não tem como te defender não, Fire. Na moral... Aí, sou muito amigo. Star Wars é muito grande, cara. Desculpa. Que muito grande! É uma hora e meia, duas horas de filme. Tu não precisa ver nove filmes um dia só, não, cara. Ver um filme só, um final de semana. Aí, no seguinte, tu vê outro. Pô, Fire, pô. Não dá pra te defender, Fire. Tu não tinha visto o Seu dos Anéis, Fire. Tu não viu Star Wars, Fire. Mas o que tu não viu, Fire? Não sei. Pô, Fire. Pô, difícil, Fire. Poxa, aí é triste. Triste. A gente tenta defender o amigo, mas às vezes não dá não, Fire. Pô. Desapontou. Sabe uma coisa que eu acho que não aconteceu? Não tenho certeza, né? Mas eu acho que o Reva não fez o Laranja Troll perder dois de vida por causa dos dois bichos que entrou. Eu acho que não. Não tenho certeza. Também acho. Ele fez aquele bicho do Monoblack, né? Monoblacks. Mono to Breaks? Mono to Mike's. É, como você falou, né? Se voltar pra ele, cara, dá pra matar os dois. É. E aí vai ficar basicamente num X1, né? É, rapaziada. Caraca, ô Thiago, eu te mandei o vídeo do Bob. Tocando boi. Pô, moleque. Eu não te mandei esse vídeo? Acho que não. Acho que não. Não tenho memória disso aí, não, tá ligado? Poxa, só é exclusivo pro grupo das conversinhas, mas eu te mando. Que isso, moleque. Tocando boi é foda. Aí é foda. Só me segue quem acha que a Arena Firexiana é a melhor carta. Disse Bob. Arena Firexiana. Caraca. O que aconteceu ali? Rolou uma fada. No passe, acho que do Reva pro... Ah, não. Acho que o Reva deve tá batendo, né? Kaiká, o espiriguetizinho... Deve tá batendo tudo. Provavelmente. Tudo não. Porque ele não viu os outros bagulho ali. Ah, aqui, ó. Custo 3, 2, 2. Condolinha do campo de batalha. Exila a criatura. O companheiro de controle até ele deixar o campo de batalha. É isso! O Banished Priest foi quem exilou o bicho lá, o caramunhão. Esse aí, ó. Ah, lá. E aí veio o famoso... Nossa, moleque. Essa fada acho que devolve pra mão, provavelmente. Rapaz. E aí volta o caramunhão pra mesa. Ah, Yoda chegou aqui, hein? Já viu o gato aqui perto do osso. Já deu uma conferida, né, filho? Ó, ele tava comendo seu osso. Fala mesmo, hein? Tava lambendo seu osso. Queria saber só qual é essa carta aqui. Não é um Rushing River, com certeza. Não é. Não é isso que tá na tela, tá, rapaziada? Deixa eu mutar aqui rapidinho. Desktop. Firezinho vai ficar mutado rapidinho. Só pra eu fazer um negócio aqui. Pronto, agora. Calma aí. Firezada! E aí, Fire? E aí, voltei? Tô de volta? Voltou, Fire. O que você tá achando desse jogo, Fire? Ah, eu acho que esse jogo já poderia ter acabado. Não, eu acho... Eu vou ser honesto. Eu acho que o Laranja Troll... Se perdeu um pouco no meio do caminho. Também acho. Do estratégia. Principalmente pensando nessa jogada que ele fez agora. Talvez ele não teria feito, talvez o jogo teria andado por outros caminhos. Mas, pensando nessa jogada que ele fez agora aqui, cara... Ele talvez poderia já ter matado o Reva, tá ligado? Mas, assim... Agora, voltando pro turno dele... Quando voltar pro turno do Laranja Troll... Ele dá mais uma... Estorquida ali na galera... É. É isso. Exato. É isso. Aí vai ficar muito difícil de ganhar o jogo. Tipo, se ele fizer um bicho que custa um, custa dois... E virar tudo pra pagar os estorquidos em geral... Mano, aí é isso, tá ligado? Tipo, mano... Olha... Olha o teu Whatsapp. Whatsapps! Vamos ver o Whatsapps. Espero que seja o vídeo do Bob. É o vídeo do Bob. Seria o Bob o rei do gado? Não, pô. Isso aí... Pra ser o Bob, Bob mesmo... Teria que ser jacaré de um lugar de boi. É verdade. É verdade. Moleque, o Bob tocando os boi mesmo. Sem berrante, né, moleque? Que é mais... Berrante, né? Que é mais incrível. Caralho, que bicho é que ele teria, Farizinho? Que o bicho tá 3-3 agora. Cadê? Cadê? Cadê onde? Entrou outro bicho com flecha. Perdido onde? Ah, tá. Caraca, Eru no flecha é 3 de vida, moleque. Caraca, moleque. Eu acho que o Eru não sobrevive o turno do Contini, mano. Bem, acho. Caralho, esse... Não, mas, assim... Eu não acho que esse jogo deveria ter acabado há muito tempo, porque eu acho que tiveram reviravoltas muito boas nesse jogo. Não, sim, sim. E, principalmente, porque eu acho que, cara... Eu acho que o Eru não jogou muito bem, sabe? Tipo, conseguiu fazer o que o deck dele propôs. O Contini, mano, eu acho que o early game dele foi muito ruim, tá ligado? Enquanto a galera, tipo, conseguiu fazer a board muito rápido, o early game dele foi muito ruim. O Laranja, eu acho que se perdeu um pouquinho no meio do jogo, na estratégia. Senti que ele ficou... Não sei se ele ficou perdido ou se ele fez algum acordo errado, esquisito, sabe? É... Mas o único que eu acho que, cara, teve um jogo consistente e bem direcionado desde o começo, eu acho que foi o Eva, mano. Foi o único que, assim, que eu... Pra mim, ele... Mano, é isso, tá ligado? Teve um jogo consistente e bem direcionado desde o começo. Sim. A mesa do Contini tá muito boa e a do Eru também, mas, cara, 9 de vida e 3 de vida não é nada. É isso, voltar pro Laranja Troll, acabou o jogo pros dois. E o Laranja Troll, ele ficou muito perto também de, né, de ir pras Cucuias. Mas ele conseguiu dar uma reviravolta aqui muito forte. Não, tem potencial pra todo mundo agora. Valeu, Bobzinho, bom descanso, meu querido. Tamo junto. Tamo junto. Tamo, Bobzinho, beijão. Farizinho, tá batendo aquela famosa, hein? Fome? Ô, ô, ô. Não jantou? Moleque, eu fiz um lanchão hoje, assim, bom. Tanto que, na semana passada, quando começou a live, eu já tava com fome, tá ligado? Hoje não. Hoje começou a live, eu tava de boa. Mas começou a dar fome agora. Temos aí... Uh! É... Hum... Global, hein? Global. Global. Não vai ter fim de jogo no próximo turno do Laranja Troll. Laranja Troll, em compensação, Laranja Troll vai comprar pouca carta, hein? Oxa. Um, dois, três, quatro, cinco, seis cartas. Seis ou sete, eu não sei se pega... Non-Token, seis cartas. E Hour of Reckoning, destrói todas as Non-Token... Ah, Non-Token Creatures. Nossa, moleque! Gol-Tire veio com o... Meu Deus, o bagulho que tá indestrutível! Meu Deus! Mano, mano! Que reviravolta! Que reviravolta! Mano! Caralho, esqueci o nome dessa carta aqui. Como é que fala? Uuuuh, caraca! Rapaz, era do Retro Level, sejam todos muito bem-vindos! Retro é vida! Brigadão pela raid, mano! Tamo junto! Tamo aqui no finalzinho... No finalzinho, tá? Do mesão de Commander, que é um campeonato que a gente tá fazendo só com deck pré-com. Então temos quatro apoiadores aqui do canal jogando. E, mano, tamo indo aqui pro finalzinho do jogo, tá super disputado, super travado esse jogo. E, cara, Eruno com um de vida. Olha, o Contini agora, ele pode fazer a boaça aqui, hein, Fire? Uhum. Tá ligado? Com certeza. Ele pode fazer a boaça aqui, hein? Tamo junto demais! Boa noite, Frozen! Como é que tá, meu queridão? É... Pré-com é bom demais. Muito mais... Exatamente! É um... Pô, é um torneio, cara, equilibrado e, mano, muito divertido, velho. Muito divertido. Eita, desvirou. Agora, hein? Ué! Cadê? O bicho... Ah, o Reva voltou aquele bicho lá, né? O Berish Priest e provavelmente exilou o Tolkien que tava 12-12, né? Tamo junto! Brigadão pelo follow! É nóis! Beijo no coração. Galera que tá chegando aí, ó, sejam todos muito bem-vindos. É... Pra quem quiser ver depois esse vídeo do começo, o jogo do começo, vai ficar lá no meu YouTube, tá? Quem puder e quiser mandar uma exclamação redes aí no chat, vocês vão ter todos os links aí pra poder acompanhar meu trabalho. Ele mata o camarada com um e faz um estrago no laranja. Sim, possível, possível. O que que ele tá fazendo ali? É o... Nossa, não sei o que lá do... Do... Acho que ele vai comprar carta, não é isso? Por aí. É o... Do Tezeret. Estratagema de Tezeret. Eu acho que não é o Estratagema, não. Pô, podia deixar na mesa pra gente ver, né? Não é? Será que é isso? Estratagema. É? Estratagema de... Tezeret. Não, não, esse aí eu compro dois cards e prolifere o Estratagema, é outro. Gank do Retro Level, tamo junto, Eric. Valeu demais, hein? Valeu, Strica, brigadão pela exclamação redes. Montei o Zeatora, o bicho tá brabo. Eita. Zeatora é braba mesmo. Próximo, Bunny Frodo e Urza também. Não sei por quê. Não, não, Frodo é de volta. É. Não sei por que baneria esses dois. O único deck banido, tem motivos. É, muito, é. Não muitos, mas fortes, né? Fortes motivos. A pergunta que não quer calar. Você podendo matar o Eruna agora, Firezinho, você mataria ou não? Mataria. Assim, eu sendo o Contini ou quem? O Contini. Ah. Tem uma mana em pé? Eu bato com o Serra, com o barra 1. Ah, eu bati com o 2, só pra garantir. Tá full tap, pedi? Vai que ele lança um, vai que ele lança um Esconjurar. Nem sei se tem do deck, mas... Esconjurar? Como que ele vai fazer o Esconjurar? Com uma mana, pô. Esconjurar é uma mana. Uma mana azul devolve o bicho pra mão. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Saiu um pré-com do Buracos? O pré-com é da... é da... é da... Da Nália. Da Nália. O Buracos é o comandante alternativo, o comandante secundário. Só que no nosso campeonato você pode trocar o comandante primário pelo secundário. É isso aí. A regra que limita você obrigatoriamente ter que jogar com secundário é que se o comandante tiver habilidade de eminência. Tamo junto, maninho. Brigadão pelo follow. É nóis. Seja muito bem vendo. Essa é a única exceção à regra. Exato. Essa é a única regra à exceção. Que não dá. Eminência não dá. É, eminência é um pouquinho... Opa, entrou um... Entrou um bicho ali, hein. É... Poder é igual ao número de artefatos que ele controla. Pô, ele tinha que dar... O que ele fez aqui? Ele bateu em alguém. Né? Bateu em alguém. Ué, mas ele fez o bagulho antes de bater? Eita. Vem alguma coisa de convocar aí, hein. Nossa. Um, dois, três... O que que é isso? O que que é isso? Ah, não! O Spell Table, pelo... Aí! Shatter the Source. Custo seis, escolhe um. Causa seis de dano. A criatura alvo. Planisou o queiro batalha. Ou destrói o artefato alvo. Hum... Saúde! Será que ele vai estar destruindo a esfinge? Capaz. Será que ele tá batendo tudo no Reva? Pô, não é possível. Será que ele tá batendo tudo no Reva? Mesmo o Siddhar. O Siddhar também é banido. Quer dizer, o comandante, né? Tem que jogar com a alternativa. Tem que jogar com a alternativa. Tem que jogar com a alternativa. Regra é regra. E aí, mano, se a gente for ficar, tipo, fazendo uma regra pra cada coisa... Cada um perdeu um de vida. Cada um perdeu um de vida por causa do marionete. Aham. Eru não morreu. Eru não morreu. É, explicando pra galera do chat, é porque, tipo assim... Eminência é uma habilidade que você não consegue interagir. Exato. Entendeu? E que é feita da zona de comando. É, que é feita da zona de comando. Ela não é feita de qualquer outro lugar, sabe? Fala, Luxo! Boa noite! Então você não tem como interagir com a habilidade. Então acaba sendo muito, muito dificultoso. Olha, o Reva foi a 14 de vida, Lanja Troll 28. Agora, ele distribuiu muito dano aqui, ô Fire. Né? Sim. Caraca, mano. Essa marionete aqui que toda hora parece o olho de Huguin, velho. É... Deixa eu ver aqui, cadê a marionete? A minha marionete aparece uma extensa Blood Hall. Toda vez que eu tenho fato de se encontrar colocado no cemitério do campo de batalha, o oponente alvo... Ah, o oponente alvo perde uma quantidade de vida. Não é cada oponente, é o oponente alvo. Isso aí. Então, ele pode não ter dado alvo no Eruno. O que eu acharia um erro, tá ligado? Exatamente. Matava o Eruno. Já, já, pra adiantar o jogo. Ele não matou... Mano... Ah, pô, aí... Aí, desculpa. Pra mim... Pra mim... Isso aí, pô... É um erro crasso, assim. Tipo... De um campeonato. O oponente tá com um de vida, você pode matar o oponente. Você não mata ele. Não sei porquê, sabe? Não faz sentido. Ah, não. Eu fiz o acordo com ele. Ele falou que vai matar os dois outros oponentes. Cara, eu não vejo sentido nisso, tá ligado? Tipo, assim... Não sei o que eles combinaram. Não sei. Mas, assim... É isso. Aí, o cara comba. Exato. Tá ligado? Pô. O cara comba. É isso. É minha visão. Não acho que as pessoas têm que... Todos eles têm que ter a mesma visão que eu. Mas é o meu ponto de vista. Eu, como jogador, se tivesse no campeonato... Mesmo que fosse um campeonato casual... Mano, eu não deixaria um cara... Caraca, mano. Os caras tão descendo a porra do Pedro, hein? Uhum. Archmage of Echoes. Toda vez que você conjura uma fada ou um wizard, você copia. Hum... Será que esse faz parte do combo? Eu fiz o acordo e no turno seguinte já quebrei. Pô, aí é foda, né? Não, porque não tem mais a peça do combo. É, o bicho lá morreu, né? É. É, temos aqui agora um contínio com uma mesa muito forte, né? Aí, por exemplo... Eu não lembro, mas eu acho que tem, né? No deck do Eruno, o... Eterizar. Sabe se tem? Você lembra? Peraí, 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 peraí. Dá uma olhada. Porque aí o... Pô, legal. Contínio que tem a melhor mesa agora. Aí na volta... Aí deixa o Eruno vivo, na volta toma o Eterizar do Eruno. Pô. Hum, delícia. Tá ligado? Mano. É Feio of Dominion. Hum, é Feio of Dominion. Feio of... Feio of Dominion. Dominion of the Fate. Feio Dominion. Feio Dominion. Olha, Eterizar não tem. É, então... Mas tem algo mais engraçado do que Eterizar. O quê? Dominância da Xerpe. Hum, nossa. Nossa! Se ele estiver guardando a Dominância da Xerpe, isso é engraçado. É. Pra quem, né? É. Sabe o que eu vou mudar no próximo pré-compeonato, Farizinho? As pessoas que matarem vão ganhar ponto. É isso. É isso. Porque, pô, concorda comigo? Aham. Aí, cara, todo mundo vai querer matar alguém. Você vai deixar o jogo muito mais dinâmico. Vou conversar... Óbvio, a gente não... Não vou tomar essa decisão arbitrariamente. Vou conversar com a comunidade pra ver o que eles acham. Mas isso aqui... Cenas como essa aqui... De amizade, poder da amizade... Não serão mais vistas no próximo pré-compeonato, tá? Matou, ganhou ponto. É isso. É o famoso... Somos amigos até chegar no mesão. Exatamente. Do mesão pra fora, gente, amigo. Ih, rapaz. Tá olhando o cemitério, hein? Tá olhando o cemitério, hein? Tem coisa aí, será? Será? Mano, ele tem, né? Bastante. Será que ele consegue refazer o... Refazer essa mesa dele aí? Depois dessa globauze? BAUSE. Ponto pra quem der o First Blood. Boa. Interessante. Boa, boa. Não, First Blood não. First Kill, pô. É a mesma coisa, Fire Blast. Não, First Blood é o primeiro sangue, pô. É o primeiro ataque. First Blood no... 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 Nossa Senhora. Nossa Senhora. First Blood no LOL é a primeira kill, não é? É, também. First Blood. Fire no joga LOL é... Pô, Firezinho. Pô, Firezinho. Não, não. Olha só, olha só. Não, calma aí. Eu... 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 Calma. Agora eu vou te defender, Fire. Pô, agora eu vou te defender. Por quê? Aí você tá certo. Aí você tá certo. Não jogue LOL. Eu... Eu... Eu me desintoxiquei. É isso. É isso. Toda vez que eu pego pra jogar LOL, eu lembro por que que eu não jogo LOL. É isso, exatamente. Eu me estresso. Caraca, o Elodinho parou há seis anos. Caraca, seis anos. Cara, não, tipo assim, tá instalado no meu PC porque eu não tava jogando TFT. É, então, no meu... É mais ou menos isso aqui também. Tá instalado. Eu jogo TFT e Aran. Só isso que eu jogo. Tô feliz com o meu Aranzinho. Tô feliz de jogar no TFT de vez em quando. É isso. Só isso. Só isso. É isso. É isso. Acompanhando... Acompanhando o meu Flamengo na Academy. Pô, como é que tá, gente? Lá, eu não vi nem o jogo essa semana. Perdemos o jogo da Fúria ontem e ganhamos o da Laud na segunda. Boa. O que que entrou ali? Ih! Entrou um Solemn Dunguide. Custou cinco, quatro e cinco voar. Cada criatura do seu cemitério tem... Que é um Clérigo Rogue Warrior. Tem Unearth. Eita, rapaz. Ele vai poder voltar os bichos do cemitério, hein? É o desenterro. Se ele volta o... Mano, Unearth 2. Ele pode voltar aquele bicho lá que tem o Storkir, né? E aí tentar matar o Gontini e o Erundo agora. E de quebra ganhar muita vida. E bater tudo no Reva, que tá todo virado. Caraca, tudo vai depender de quanta mana ele tem. Mano, será que ele mata os três agora? É, ele mata os três, eu acho. Se ele... Talvez, tipo assim... Volta o que dá Storkir, volta mais um bicho que bate bem. O fato é que o que dá Storkir... Ah, não! Eu tô viajando, é a Nerf 2. Então paga dois só, pô. Isso! Calma aí, vamos fazer umas contas aqui. Vamos fazer umas contas aqui. É... Olha lá, ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Eu já sei. Volta o Jasal e volta o bicho que dá Storkir. Só isso. Deixa eu ver se ele vai ter mana. Quatro manas. Um, dois, três, quatro... Aí ele só fica com cinco pro Jasal. Não consegue fechar o jogo. Ele não consegue, porque como é que ele vai Storkir? Não precisa Storkir, é só bater. Mas aí ele tem um... Como é que ele vai matar o Contini que tá com... Não dá, não dá. Ele tem que Storkir. Ele tem que Storkir. Dá sim, dá sim, dá sim. Dá, então dá, Fire Blast. Então dá, com certeza. Confia, confia no Fire Blast. Não, com certeza, com certeza. Se tem uma pessoa aqui que sabe o que tá falando, é você, Fire. Com certeza. Quem faz as contas é quem bloqueia. Ah lá, voltou o bicho de Storkir. Aí aqui, só pelo Storkir mesmo. Porque ele, porra, dois, sete, ele bate mal pra cacete, né? O Orc Pirata tá no cemitério? Eu acho que o Orc Pirata nem entrou no jogo, pelo que eu me lembro. Beleza. Vamos lá, tem... Ele pode fazer mais um bicho. Nisso que ele fizer mais um bicho, ele tem três Storkir. Então, ele tira três de cada um. Aí, a gente tem três Storkir. Putz. Mais um bicho. Três Storkir, tira três de cada um. Eruno morre. Contini vai a seis de vida. Só Contini tem um bicho com voar, né? Ele tinha que, de repente, conseguir bater no Contini com dois bichos com voar. Ou então bate tudo no... É, se ele bater tudo no Reva, ele morre na volta, né? Uhum. E aí, como é que foi, Sam? Brabo demais de reanimar aquele pirata com esse bicho. Laranja Troll. Meu Deus do céu, cara. Ai, senhor. Tem que parar de ver o jogo do Flamengo, Fai. Ai, eu tô aqui no outro. Pô, dá não, moleque. Na moral, não dá não. Tinha falando do jogo, né? E aí? Laranja Troll. Tá aí. Pensando. Pra caramba. Ó, pagou dois, vai voltar outro bicho. Éramos três, o jogo foi bem rápido. Pô, boa, boa. Ah, e ele volta... Ele volta aquela menina que quando... Nossa, ele pode voltar ou a menina que dá proteção contra bicho, ou a menina que exila. Porque... Aí ele paga quatro, drena quatro de cada um, né? Aham. Drena três de cada um. Ah, quatro de cada um, sim. Ele tinha que ter feito... Ele tinha que ter feito esse menino depois, o... Esse cara aí, ele tinha que ter feito depois. O que ele tá fazendo, mano? Tá, porque eu acho que o bicho que ele conjurar agora não vai ter. O Anif é só no cast. O Anif, não. O... O Stort é no cast, não é? Não é quando entra em jogo, né? É, é no cast. Então ele não vai poder pagar quatro. Ele vai poder só pagar três. E aí o Contini vai a seis. E aí provavelmente o Contini... Nossa, velho. Acho que ele fez o... Coisa errada. Como é que fala? A ordem errada. A ordem errada, é. Se bem que ainda tem o mundo, o Firezinho, que ele volta mais dois bichos, ao invés de voltar um só. E aí dá só o Stort 2. Mato Eruno, deixa o Contini a sete e o Reva a doze. E aí os dois que ele volta são os dois bichos que ele consegue dar, tipo, tirar de bloqueio, sabe? Mano, eu acho que dá, hein? Ele pensou, 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 pensou. O que que ele tá fazendo, gente? Acho que ele tá vendo as manas que ele fez ali. Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Me parece que ele tá reorganizando a maneira que ele pagou as coisas pra fazer. Me parece, tá? Não sei. Eu acho isso esquisito. Vamos ver. Eu acho esquisito. Guidãozinho ganhou e o Cronos ficou em segundo. Oh, Murilão. Tu perdeu. Tu ganhou a primeira, não ganhou? O Cronos deu a primeira rodada. Por que que ele fez esse bicho? Não atendi. Meu Deus. Aí se perdeu. Se perdeu aqui na... Pô, Fire. Emocionou, emocionou. Pô, emocionou. Se perdeu no coisa. Pagou três ali, sei lá, pra cada um perder três. E ele ganha... Dezoito de vida? Não. Nove. Caralho. Caralho. Foi... Foi pro cacete já a minha cabeça. Pô, moleque. Cabeça, o Thiago foi jogando o Vasco. Pô, foi no... Foi pro Vasco, amigo. Demais. Caraca, eu tô nervoso com o Laranja Troll. Porque eu... Assim... Certeza que ele tem letal, tá ligado? Tipo... Mano... Mas talvez ele não tenha visto. Eu acho que ele ter feito esse cara ali não foi a boa, não. Ó, pensa comigo. Eu faria esse menino aqui, quando ele entra em campo de batalha, você ganha a iniciativa. Toda vez que você ataca, a criatura atacante, clérigo, rogui, ela ganha a proteção. Então... E aí, faria aquele outro, que quando ataca, exila um bicho. Tudo bem aqui. O Contini tá com sete cartas na mão e ele tem um terreno branco em pé. Então, provavelmente ele tem alguma proteção, alguma forma de se proteger. Provavelmente. Mas, como o Contini tem a melhor mesa nesse momento, eu acho que eu teria tentado fazer esses dois bichos de volta. Sobraria, se eu não me engano, acho que duas manas, que daria pra dar o Stort 2, né? E aí, ele iria ganhar 6 de vida e matar o Coisa e tirar 2, né? Do Reva e do Contini. E aí, mano, ele teria, pô, 3 desse bicho, 4 do Anjo, 2 daquele outro bicho lá. E mais 3 do outro Anjo que iria entrar. Então, seria 4, 10, seria 12 de dano, sabe? Daria pra ele matar o Contini e deixar o Reva bem, 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 bem na merda. Do nada, ele baixou um só um ringue. Ou já tinha esse só um ringue? Não, ele baixou um só um ringue. Ixi. Eu acho que o... Assim, posso estar enganado, mas eu acho que o Laranja Troll... Se perdeu no... Se perdeu no meio do caminho, tá ligado? Hã? O Eruno te conectou. O que que te conectou? Não, Eruno, Eruno. Ah, deve ser a hora, né? Já são 10 e meia, ele já deve estar se adiantando. Aí, ele vai bater com aqueles dois ali no Reva, que dá 6. E aí, morre na volta. Não, tipo, não sei se o Contini consegue dar 37 de dano nele, mas... Que as chances são grandes. É, eu mataria o Contini e ficaria no X1 com o Elva. Ó, presta atenção. Ah, será que dá pra... Dá pra dar 37 dando no Laranja Troll? Amigo, ele só tem um bicho voador, né? Ou tem dois... Não, tem dois bichos voadores. Mas ele tem... O Contini tem um bicho 17 e 17, por enquanto, ameaçar. Ele tem 12 bichos 1 barra 1, ameaçar. E ele tem um bicho que tá ganhando mais um, mas era pra cada artefato que ele tem na mesa. Ou seja, esse bicho tá mais do que... Mais do que 30 de ataque, esse bicho, sei lá. É. Tá ligado? É o básico, cara. Mata o Contini e, no mínimo, você pega no segundo lugar. Eu acho que ele não consegue matar o Contini, cara. O Contini tem um bicho voador ali, pô. Bonitão, hein? Ah, tem, né? Não, de qualquer forma. É. É, aí é um problema. Tururu. É, rapaziada. Foi. Foi de... Foi de comes e bebes. Agora, Fire Blast. Agora eu tenho que concordar com você. Agora esse jogo tá começando a ficar mais longo do que ele precisaria, do que ele necessitaria. É, eu costumo falando a meia hora. Não, mas, pô, a meia hora ele tava... A meia hora ele ainda tava na moral. Tava na moral? Uhum. Mentira, tá bom, tchau. Ai, Deus. O que o Laranja Troll fez? Será que ele bateu no Reva? Bateu no Contini? Conte... Partirou... Bateu no Reva. E esse 4x4 aí? Foi no Contini? Fez ali o... Foi pro... Ah, foi pro final ali no... Ué? Eles tão fazendo... A iniciativa não é no começo? É, a iniciativa é no começo. Eles tão tudo errados. Eles tão fazendo como se fosse... Como se fosse... Como se fosse... Monarca? Monarca. Mano. Deixa eu dar um salve nele depois. Ih, esse bicho aí mata o Contini, hein? Ih, aquele bicho ali mata o Contini, hein? Ah, não. Pera. Ele bateu no Reva que tinha a iniciativa. Ele ganha a iniciativa na hora e aí... Só que ele só triga no próximo turno? Não triga na hora? Tem isso também, Fire. Porque eu não lembro. Agora eu não lembro. Até onde eu sei, no começo da iniciativa. Ele ganha, mas é só no começo, né? Não, mas acho que toda vez que ele ganha a iniciativa, ele anda na masmorra, eu acho. Mas a iniciativa... A iniciativa só triga no começo do... Não, eu sei. Mas quando você ganha ela, tu não anda? Sim, sim. Tá ligado? Eu acho que é assim. Quando você ganha a iniciativa, você... É porque assim, se ele não tivesse na masmorra, ele andaria na masmorra, entendeu? Uhum. Quando o Blood Priest é campeonato, cada oponente perde X de vida e você ganha X onde X é o número de criaturas no seu papo. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá o espadinha arado lá. Eu sabia que ele tinha uma espadinha arado. Sabia que ele tinha... Ele deu no bicho dele mesmo. Ele vai ganhar 17 de vida. Gênio. Mano. Mano. Caraca, mano Aí, aí, jogou muito Jogou muito, jogou muito Aí, jogou muito Mas Fino, jogou fino Jogou que sabe Não, mas é isso Era o que tinha pra fazer Esse bicho aí vai ser exilado Que voltou do cemitério Eu faria o mesmo Alô, rapaziada A gente tem que ser exilado aí, o do Anirf, hein Unnerved Unnerved É isso Vamos ver o tom do Reva agora Porque assim, cara Aqui ficou esquisito, né Porque, pô, Laranjeta Troll tá com 37 de vida Laranjeta Troll Mas assim, uma coisa é real, né O Contini não teria O Laranjeta Troll não teria como matar o Contini É Com esse Né Com esse Com essa espada em aradas Então, tipo De uma forma ou de outra Esse jogo não tava ganho Mas ele podia ter tentado, tipo assim Matar os dois, né Uh Valeu, professor Hacto Estamos juntos, meu querido Obrigadão pela raid Professor Hacto ganhou? Não sei Não sei nem se ele tava jogando Acho que ele jogou o pré-compeonato segunda-feira Acho que ele tava no 500 hoje CDH hoje CDH hoje É Onde ganhou? Professor Hacto é multi-formatos, né É Professor Hacto é Jogando dinheiro pro alto Ai, Deus Isso aqui me preocupa um pouco Farizinho Isso aqui me preocupa um pouco Ah, porque Esse jogo aqui Com Laranja Troll 40 de vida Eu não sei, assim Se ele vai ser um jogo rápido Tenho medo É A gente vai batendo duas horas e meia de jogo É Assim Por mais que seja um Um torneio pré-com Cara Passar de duas horas e meia Eu acho que é Uma Uma Normalmente é mais um 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 desleixo dos jogadores Do que realmente Uma situação que se levou a isso Na minha opinião Podem não concordar Posso estar falando besteira Mas A minha visão primária é Mano O jogo ali Tinha que bater uns duas horas e meia Se vocês estão jogando sério Tá ligado? Tipo Pô Jogando pra ganhar Mano Tem que se divertir? Tem que se divertir Mas É um campeonato Não esqueço Perdi pra um Kinnan Aí é duro, né? Vida é dura Que delícia É que eles é divertido Pô Kinnan Nem Nem agressivo Não tá nada Kinnan só comba, cara É Piscou com bom É De quem não tem mãe, né? Essa é a grande verdade Ai Dona resposta Acho que o amigo Reva Tá batendo com tudo ali, hein? É, amigo Reva O que ele tá fazendo? Ué O que ele fez ali? Recolheu? Global? Mano Pera, eu não entendi Eu também não Jesus Olhei pro lado 5 segundos Teve uma Global Tá Triggers aí, tá? Pelo amor de Deus Não vai esquecer os triggers, né? São 12 De dano Que você tem que dar 12 de dano Você mata o Reva Você pode dar 5 de dano nele Pô, eu não acredito, mano Eu não acredito Que ele vai esquecer isso Pô, de verdade Pô, sério, mané Eu não acredito que ele Pô, aí Aí, Farizinho Aí não tem como, mano O maluco 5 de vida Ele me dá uma Global Com o mestre Dos pupeteiros Da mesa, tá ligado? É Dá pra ser político Até o mid-game Late game É tiro, porrada e bomba Pô, concordo plenamente O Romulo É isso É a regra É a regra do mesmo Pô, mano É isso, tá ligado? Tipo, velho O jogo tem que durar Uma hora Depois de uma hora É cada um É isso Diversão é até uma hora Depois de uma hora É, mano Ele esqueceu o trigo Da marionete Cara É A marionete é o May, né? É, o May Não Pô, tá foda A marionete tá lá embaixo Aqui O oponente alvo perde Uma quantidade de vida Igual ao poder De mestre das marionetes Toda vez vai ter Não é o May, não Não é o May, não Ele tem que perder Ele é obrigado a perder Ai, Jesus Cristo E aí, vai lá Falar com eles ou não? Deixa eu descer lá Aproveita e pergunta Qual que foi a global Que eles deram Complicado, família Complicado Depois de duas horas e meia De jogo Os jogadores já estão melted Pô, então, cara É por isso que eu acho Que você não deve Deixar um jogo Durar duas horas e meia Tá ligado? É isso Tipo, é a minha opinião Tipo Mano, se tu tá jogando Um torneio Que você Quer se divertir Mas você quer ganhar também, né? Porque é um torneio E você Deixa o jogo Durar duas horas e meia E você chega em duas horas e meia E você não consegue mais pensar Não sabe o que fazer O ideal é você já ter Uma estratégia clara De como ganhar, tá ligado? Não deixar durar duas horas e meia Fala Ó, o Farid está começando com os caras lá embaixo Ó, o Galaxy Ó, o Galaxy Ó, o Canalhado Alto Que útil Toda vez com artefatos que eu tô lá colocados no mitério O oponente alvo perde uma quantidade de vida igual ao poder da mestra das marionetes É isso Se fosse Você pode fazer com que o oponente alvo perca pontos de vida igual ao poder da marionete Eu não ia interferir no jogo Eu não ia falar Tipo É isso Ele simplesmente perdeu o trigger Mas por mais que ele tenha perdido um trigger Aqui, mano É o campeonato E eu quero que as regras Pô Né? Eu não acho que esse jogo tem que ter mais meia hora É primeiro ponto Não acho que esse jogo tem que ter três horas, tá ligado? Esse jogo não é um jogo pra ter três horas E... 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 Mano É isso, tá ligado? O oponente sabendo que tem uma marionete na mesa Escolheu fazer uma global Então com cinco de vida Aí, amigo Penso que se mudar a regra para pontos por mote vai ajudar muito Pô Ô, 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 ô Ô, Fernando Eu... Eu comecei a pensar seriamente sobre isso nesse jogo aqui agora É porque, assim Eu não assisto todas as partidas Eu... Eu... Eu não assisto todas as partidas Então Acontece que, pô As partidas que eu vejo aqui É... Que eu transmito aqui, né Pô Às vezes... Às vezes... Pô A parte da semana passada foi super tranquila Eu achei que, ah Poderiam ter sido mais agressivos Poderia ter tido mais vontade de matar o oponente Mas, cara Foi uma partida de duas horas Tipo Super honesta, sabe? É... Aqui É... É... Aqui É uma partida que, cara Claramente o oponente, tipo Tinha todas as condições de matar o outro E não matou E não... E não tem motivo, sabe? Não... Não existe motivo pra isso Então, assim É... É... O chamou o VAR Chamou o VAR Mas qual que foi a mágica que ele usou? Comando Austro Ué? Como? Ah, com o carrinho Ele bateu com o carrinho E aí ele copia, né? É... Ele usou o comando Austro Aí ele ficou... Aí ele falou que, tipo assim Como bate tudo junto Pra ele não triga a habilidade marionética Pô, irmão Pô, caralho Aí eu falei... Pô, pô Pra cima de mim, cara Pô, Reva Com todo respeito, Reva Porra, 10 anos de curso, mano Pô, desculpa Mas... Isso aí... Pô, isso aí... Isso aí não me pega, não me compra, não Isso aí não me compra, não É o Contini que falou Não sei... Não, mas eles não voltaram ali? Não, voltaram Então... Porra Não, Contini tudo bem, beleza Mas, porra Os caras voltaram Tá ligado? Tudo, olha lá Tipo, mano Enfim, mano Faz igual o VT Os caras têm uma vantagem Cada 3 mortes ganham um ponto Não, não Eu tô pensando como eu vou fazer isso, tio Mas, assim Pra mim Ou eu vou na regra Igual o que o Fire falou Que eu achei muito boa Que é o do First Blood Ou Barra First Kill Né? Então Ao invés do segundo Colocado ganha ponto Quem for o primeiro a matar Ganha esse ponto Porque, cara Sabe que tem uma parada meio Meio, né Às vezes o cara fica em segundo E o cara não fez nada Ele só, tipo Zicou Ninguém Bateu nele E aí no meio Pro fim Ele conseguiu Controlar o jogo Não morrer E aí ficou em segundo lugar Né? É isso, tá ligado? Às vezes uma pessoa pode não propor jogo E ficar em segundo lugar Agora Quem propõe jogo Que é a galera que quer matar Mano Aí Aí eu acho que É super Super válido, né Ganhar esse ponto Enfim É isso E calma Boa noite Estou só existindo Não, a gente não vai ter tempo O Isenpin É A gente A gente só tem tempo No nosso campeonato Que ele é feito Num dia só Por exemplo A gente fez um torneio Ano passado De gigante De duas cabeças O torneio O torneio foi Foi em um sábado Começou no comecinho da tarde Foi até o comecinho da noite E aí, mano É É Nesse tipo de torneio Tem que ter tempo Por que que tem que ter tempo? Porque, cara Como é um dia só de torneio Outras pessoas dependem Eu não posso deixar Tipo uma galera Que jogou O joguinho ali certo Bonitinho Demorou uma hora Esperar Um outro jogo De outras duas duplas Que vão demorar Duas horas pra jogar Sabe Não existe isso O meu juiz Meu juiz Meu quarto árbitro Ele mandou pra mim Aqui no privado Quando o mestre das marionetes E artefatos que você controla São enviados pro cemitério Ao mesmo tempo A habilidade De mestre das marionetes Triga Boa O quarto árbitro Ele mandou pra mim Ô Isenpin Faz sentido Isso que você tá falando Né Deque de Atissara Essa regra pode prejudicar O deck Já que ele faz Os outros se baterem Mas é uma escolha Mano Aí você pode pensar Pô Já que tem essa regra Eu não vou jogar Com o deck de Atissara Ou o contrário Beleza Mesmo tendo essa regra Eu vou jogar Com o deck de Atissara Porque alguém vai ficar Com um ponto Mas eu vou ganhar No final do dia E fico três pontos Tá ligado É isso Exatamente De qualquer forma A sua meta é Você vai fazer dois pontos É Existe uma coisa Muito legal Que eu acho Principalmente A galera casual Não se liga muito Né Mas cara Na maioria dos torneios O torneio começa No momento que você escolhe O seu deck É isso Tá ligado O torneio Começa No momento que você escolhe o deck Quando você escolhe o deck Você já tá Se colocando Numa posição Que pode ser Positiva Ou negativa Tá ligado Então É isso É importante ter isso em mente Também Sabe Exatamente Acho que ele só bateu ali Ué Ele bateu o carrinho Trocou com Aquele bicho lá Ele pegou o espetelhar Eu acho Isso aconteceu demais Nas mesas que eu joguei No campeonato passado Quem era a menor ameaça Na mesa Acabava ficando em segundo Porque era o último alvo É isso É mas Eu não sei Se eu botaria um ponto Só por vitória O Fernando Tipo Eu acho um ponto Por vitória Pouco Porque por exemplo Não sei mano Não sei É algo a se pensar Sabe É algo a se pensar Mas eu acho que Sei lá Se você ganhou a mesa Eu acho que Independente se você Foi controlador Se você É É Foi sagaz No seu jogo Jogou seguro Jogou pra trás Ficou ele meio Man Fez as suas Maracutais As suas politicagens E no final ganhou Você tem um mérito nisso também Tá ligado Então tipo Querendo ou não É isso Ganhar muito ponto Por jogo Exatamente Então eu acho Sendo muito sincero Que se eu For dar Um ponto Pro first blood Eu Eu não vou dar ponto Pro segundo lugar É isso Eu tenho que pensar isso Vou conversar com o Korvac Depois melhor O Korvac com certeza Vai ter uma visão boa Sobre isso também Tá ligado Porque isso influencia Muito na classificação Porque por exemplo O campeão da mesa Se ele for o cara Que fez o first blood Pô Esse cara merece Muitos quatro pontos Tá ligado Mas aí será que A gente dá mais um ponto Pro um segundo colocado Né E se tiver um cara Que fez o first blood Aí ele ficou em terceiro Aí o segundo Aí tá ligado Aí tipo assim Um vai ganhar três pontos O segundo vai ganhar um E o first blood vai ganhar um Então são tipo Naquela mesa Tiveram cinco pontos Em disputa Então tipo É que sei lá O cara dá o first blood E fica em primeiro Tá ligado Não é Ou É que tem três Acho que tem três Possíveis resultados Ah No ruim Tipo assim O cara ganhou o first blood E ganhou a mesa Considera a maior pontuação Tá ligado Não Aí pô Mas aí Aí não Aí Aí a Beth É porque é tipo Aí mano Enfim Aí é muito 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 Vago Saca Aham Entrou um Oxodontzinho Ali hein Fire É que ele é nada É que é o Oxodonte Que tá um Showground Previndo Previndo todo Do ano de combate Que seria causado Às criaturas atacantes Às artefatos Toda vez que uma Mais artefatos Às criaturas Você entra Em campo de batalha Sobre seu controle Compre uma carta Essa habilidade de trigar Uma vez por turno Como deixar a carta É Sempre né Esse texto aí É o que sempre Deixa a carta Pô Vou falar um negócio Pra tu Caralho Aí Eu Eu Não queria falar não Mas aí Na moral Titi não vai ficar Muito tempo no Flamengo Não Na moral mesmo Você acha? Pô irmão É porque sim Não dá nem pra falar Que ele só tá Ah não Tá começando o ano Tá ligado Um mês De trabalho Mano Ele pegou o Flamengo No ano passado Irmão O Flamengo Tá com timão E o Flamengo Não tá jogando nada Tipo assim Não é que a Não cara O time não tá jogando Não joga Tá ruim Tá ruim Tá tipo Não dá gosto de ver O time não chuta gol O time não tem Um toque de passe bom Sabe? Nossa velho Pô que treinador merda Esse querido 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 Adenor Esse querido Adenor Merda Merda Na moral Porra Todo respeito Adenor Pô você viu que em junho Vai ter a Copa do Mundo Dos Veteranos? Não Que que é isso? Você não sabia disso? Tiago Você não sabia disso? Não Que que é isso? A Copa do Mundo Dos Veteranos Vai ser na Inglaterra Com oito seleções Só com o jogador lendário Mentira Aham Caralho Não tava sabendo disso não Isso vai ser foda Caralho Isso vai ser muito foda Vai ser uma partida De 90 minutos Vai ser uma partida De 70 minutos Aí no time do Brasil Até agora tem Roberto Carlos Rivaldo Ronaldinho Nossa Kaká Cafu E Emerson Peraí 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 Eu tava com a lixinha aqui Moleque Surreal Tá Surreal Aposentados E perigosos Aposentados E perigosos Ai caralho Gente Bem aqui Ó Cadê Pô mano Caraca Escolhemos mal A mesa Em Farisink É Olha só Thiago Brasil tem Ronaldinho Kaká Rivaldo Cafu Roberto Carlos Argentina Tem Cresp Zabaleta A França Tem Henri Pô Vamos botar o Maradona Pra jogar não Não Brincadeira Rapaziada Brincadeira Brincadeira Rapaziada É meme É meme O argentino pode É Henri E Desali Na França Na Alemanha Tem Ozzy Wickedira Pô Tá de sacanagem O que? Ele Os caras se aposentaram Há um ano Porra Ozzy Wickedira Que isso Que isso Os caras estavam Lando Paz Os caras estavam Jogando Cara Ah Isso aí É sacanagem Na Inglaterra Tem Beckham Owen Ashley Cole Joe Cole Ferdinand David James Frank Lampard E Fowler Na Espanha Fala Como assim Não tem Beckham Mano Não Até agora Até agora Se não tiver Beckham Se não tiver Beckham Não vou assistir Sério Pô Tá maluco Se não tiver Beckham Eu não vou assistir Ai caraca Na Espanha tem David Vídia E Puyol Bom No Uruguai Tem Diego Forlan Hum E tem A Itália Buffon no gol Fábio Carnavaro Nossa Tote Tote Nossa Aham Vou ter que assistir Vou ter que assistir Aí os capitões São os seguintes Os capitões São os seguintes Na França É o Carimbel No Uruguai O Lugano No Brasil Emerson Na Argentina É o cambiaço Os capitães Aham Capitães Caralho Onde que tá vendo Essa informação aí Firezinho Pô amigo Pô amigo Informações privilegiadas Que isso Que isso O tio falou Isso aí tá fazendo Partida do Rock Go Tipo No TED Começa a falar Sobre cultura inútil Tá ligado É isso Pô Ô tio Concorda comigo Que mano Não tem mais como Pô velho Assim Com todo respeito Não tá Mané Eu tô nesse momento Agora Eu só quero que essa partida Cabe Tá ligado Eu não quero Não sei como Que vai acabar Não me interessa Eu só quero que essa partida Cabe Tá ligado E essa partida Já era pra ter acabado Tipo Há um tempo Tá ligado Então assim mano Eu não sei Honestamente Não sei Eu tô rezando Pra brotar um Mega Razors E acabar essa partida Ô Thiago Aí tem Na Alemanha Tem o Kevin Curanil Que é brasileiro Kevin Curanil Pô Eu não lembro desse cara Na Espanha Tem o Michel Salgado Capitão do Nen Na Inglaterra É o Mac 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 E na Itália O Capitão É o Materazzi Noooosss Da Nossa Moleque Pô Podia botar o Zidane Na França Já passou Uma reedição De final Materazzi Versus Zidane Nossa Moleque A final do torneio Tá prevista Pra ser 11 de junho A ideia De que jogos Ocorram entre Decisão de Liga Dos Campeões E 1º de junho Início de Eurocopa Dia 14 Entre 1º de junho E 14 São mais dois jogos Pô Bom Caraca São 8 seleções Itália Inglaterra Argentina Brasil França E Alemanha É Brasil Argentina França Alemanha Inglaterra Itália Espanha Uruguai Espanha Uruguai É São 8 Faltam Espanha Uruguai Pô Jogaço Vem Fala aí Pô Tá maluco Moleque Que isso E detalhe Quem tá organizando Isso aí Não é FIFA É uma É o PES É uma É uma Organização De veteranos Do futebol Caralho Volta o cão arrependido O que que tá acontecendo ali Família Vai botar o A árvore Ué No cemitério Ah o Anjo da finalidade Quando ele Exila todas as cartas Do cemitério Do jogador Nossa Exilou o cemitério Do laranja Troll Todo E aí Tá fazendo um Ele botou uns bonecos No cemitério Ali de graça É Ih Thiago Radinho Radinho Pô moleque Sabe quem tinha que transmitir isso aí Casimiro Moleque Na moral Aham Provavelmente ele vai transmitir Não duvido Mas aí Radinho 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 Pra assistir Aham Pô Eu pilho Hein moleque Pra caralho Imagina Brasil Itália Lendários Porra Brasil Itália Lendário Moleque Que isso Na moral Que isso Pô moleque Tá maluco Pô Farizinho Eita Cheio de fome Farizinho Pô Imagina Dez Sete minutos Pais onze da noite Amanhã 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 Trabalha presencial Ou não Presencial Uma vez Uma vez por mês E olha lá Uma vez por mês E olha lá Porra Amanhã Eu trabalho presencial Tem que arrumar A mochila Tem que fazer a marmita Cheio de fome Rapaziada Vocês que estão assistindo Essa live ainda Vocês que estão assistindo Essa live E vocês que estão No youtube assistindo O jogo Vocês são Incríveis Se eu pudesse Dava um beijo No sovaco De cada um de vocês Em agradecimento Porque ó Na moral Acho que tá Falando coisa Pô Não tem como Aqui Velho Minha mesa acabou Faz uma hora Ainda tá rolando A parte daqui Pô Cronos Na moral Devia ter transmitido A tua mesa Irmão Na moral Com todo respeito Se eu souber Fire Não E pior que o Fire Pegou a mesa boa Porque porra São quatro Quatro tech de bicho Quatro tech de porrada Não é Aham Pô E pareceu que ia Engatar a mesa rápido Pô Não moleque Não Não pega mais Mesa com 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 fadas não Pô Tá maluco Se fadas é Atrasou Fazer um pouco Abacate E ovo Você vai querer Pô Eu disse Queria jantar Porque eu Antes de fazer a live Eu lanchei Fiz um Comi um sanduíche Inclusive Ovo com queijo Boa noite Camila Boa noite Camila Mandou o farizinho Mó Acho que ela nem escutou Pô Ô Tiger Somos persistentes O nome disso Seria persistência Ou seria loucura Loucura Paga um Sabe o que é pior O pior é Estar assistindo Esse jogo Essa mesa de comanda Paralelamente Assistindo o jogo Do Flamengo Tá ligado Isso que é o mais triste Porque assim Mano Caraca velho Caraca velho Que vontade De Sei lá Moleque Meu Deus Pô Na moral Você não sabe O que é pior Pô Na moral Eu não sei Você quer jantar aí Ou vai jantar depois Ah Não sei Pode ser depois Eu espero Mais uma hora Aqui desse jogo É isso É isso Inimigos do fim Farizinho Que que porra Essa aqui entrou ali Entrou um bicho ali Eita pô Botou a mão Entrou um bicho a cavalo ali Não pô Vale anti-change Custo 7 3-3 Custa 1 a menos Pra cada criatura Pra cada tipo de criatura Entre os que você controla Não pode ser reduzido Pra More than 5 Ah entendi Então ele custa 2 né É E ele é um change E ele tem double strike Catia é meio bosta Tudo bem Uma merda Já já Vem outro board wipe Eu jogo de saura E não deixo a mesa Tão chata assim Ah Outro board wipe não Pelo amor de Deus Mano É o que eu falei pra vocês Isso é questão de Objetivo de jogo Tá ligado Cara Você está jogando Um torneio de commander Pré montado Então as mesas Vão ser equilibradas Só que normalmente Alguém vai ter um começo De jogo forte Outros vão ter um começo De jogo mais fracos Quem que é a maior ameaça Você precisa identificar Qual que é a maior ameaça Ao seu plano de jogo E se você puder Cara Você não tem que necessariamente Matar essa pessoa rápido Apesar de que Se você puder Você deve fazer Mas o ideal é você Tipo É Diminuir o ponto de vida Dessa pessoa É O mais rápido possível Pra você ter um controle Tipo assim Cara Não deixar essa ameaça Sair de 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 coisa Sabe Enfim Aqui eu acho que Houve um erro Assim Novamente Eu posso estar Eu posso estar enganado Porque eu não estou ouvindo O que os jogadores Estão falando Mas Na minha opinião O O Laranja Troll E O Como é que é o nome Do menino que estava de De fadas Eruno Eruno Respondeu E simplesmente O Eruno Ficou sem O Perdeu o recurso E o Laranja Troll Não conseguiu Matar o Eruno Então tipo assim Tá ligado Os dois Foram Tipo assim Se abraçando E se afogando Só que no final das contas Acabou que o Eruno Deu azar E o Laranja Deu sorte E aí O Laranja Agora está com 31 de vida E vivo no jogo ainda E o Eruno E o Eruno Tá Foi dormir Foi dormir Ai ai Voltou buracos Ai ai Buracos na mesa O pior foi o Moisés falando Deixa eu abrir o buraco Pra ver Que isso Irmão Que isso Ai não Ai não Ai não Ai não Ai não Caralho O Reva Também nunca mais Fez a comandante dele Aham Se tivesse valendo A regra do First Kill Nunca que a galera Se juntaria assim A galera vai Tender a atacar Quem tiver menos Ponto de vida Pra garantir esse ponto Ai só porque Você falou da Kai Tá na mesa Tá na mesa Tá na mesa Pessoal Como assim Eu não entendi Não é assim Tão fácil não O Sam Quer ver um exemplo É Você tem Tem quatro jogadores Ai tá eu e Fire Blast Na mesa Tá eu Você Fire Blast Mais uma pessoa Ai o Fire Blast Teve um começo ruim Você botou Alguns bichos na mesa E começou batendo Fire Blast Pra fazer o First Kill nele Por que que eu Vou ficar Batendo também E a gente vai Jogar no dado Jogar na moeda Quem é que vai matar ele primeiro Porque ao passo Que você tá batendo No Fire Blast Pra matar ele primeiro Você tá ficando Sem defesa Então eu posso Botar mais pressão em você E se eu for mais rápido Eu consigo matar você Antes de você matar o Fire Blast Não é tão óbvio A ciência Saca E é isso O Fire Blast Pode chegar e falar Cara Ele tá me focando E tipo assim Mano Sei lá Tipo Vamos fazer um acordo Aqui Te ajudo a matar ele E E E deixo Force Blood contigo Entendeu É isso Enfim São várias 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 questões Várias questões É uma coisa Pra ser estudada Uma coisa Pra ser estudada Também Exatamente Sabe qual que é o triste Mano É que cara Os turnos Além de tá demorando Muito esse jogo Agora os turnos Estão infinitos Tipo Os caras tão demorando Pô Duas horas Num turno Tá ligado Tipo E Tipo Não é nem que os caras Estão fazendo isso De Sei lá De maldade Não É porque realmente Cara Você tá com Trinta Manas Da mesa Coitada Da bola Muito bom Mano Na moral O maluco Levou o cartaz Do Maracanã Do coitada Da bola Brick Na moral Na moral Pô Com todo respeito Na moral Com todo respeito Olha isso Cara Olha isso Moleque Pelo amor de Deus Os caras são Pô Tão de brincadeira Brincadeira Os caras tão de muita Má vontade Eu tô Quase Num patamar De começar a torcer Pro Flamengo perder Tá ligado Porque assim Se o Flamengo perder Uns 3, 4 jogos seguidos Igual o Corinthians Assim Mano Tá ligado É isso O cara não vai se sustentar Não mano Agora Tipo O cara fica só Nessa punhetagem De empatar 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 Jogando mal Pra caralho Com o time Galáctico Tá ligado Porra Mano Qualquer treinador bom Botaria esse elenco Do Flamengo Pra jogar Pra cacete Tá ligado Pô Não é possível Os caras tão jogando De má vontade Não é possível Aí eles vão falar Não Porque tá no começo De temporada E ainda tão ligando Os motores Porra Você tá no começo De temporada Porque os outros times Que são bem piores Estão jogando melhor Do que o Flamengo Tá ligado É Por exemplo Peraí Se eu der Brincar A tabela Ô Cronos Os mesões De janeiro Que não rolar Vão rolar agora Em fevereiro Eu vou ver se eu aproveito Carnaval Pra gente Botar esses mesões Em dia Beleza Aí eu espero Que vocês não Vão pular carnaval Vamos jogar Vamos jogar Magic Esse bagulho De pular carnaval Tá Fora de moda Mentira É coisa É coisa De Não Não É pular carnaval É coisa de adolescente Adulto Quer pagar Suas contas Isso Não ficou legal Não Clubes que estão Na frente Do Flamengo Tá Boa Vista Pô Ti Mas Ó Clubes que estão Na frente Do Flamengo É Fala aí Boa Vista Madureira Nova Iguaçu Botafogo Flamengo Caralho Seis pessoas Jogando no mesmo Presencial Mano Cara Ó Presta atenção O Tito É O Tito Ficou Sei lá Oito anos Na 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 seleção E aí ele foi Tipo Acho que Semifinalista Numa copa E quartas de final Na outra É Eu não acho que tenha sido Culpa dele Por exemplo A O O A seleção Não ter ido Afinal Não ter ganhado Essas copas Não acho que foi culpa dele É Não acho que ele fez Um trabalho brilhante Também Só que a grande Questão é Ele fez um trabalho No Corinthians Muito bom Então tipo assim Pelo trabalho do Corinthians Ser muito bom Pelo trabalho da seleção dele Ter sido um trabalho É É Bem feito Foi o melhor trabalho Foi um trabalho brilhante Não foi Mas foi um trabalho bem feito Pô Você espera que ele Obrigado Você espera que ele Treinando Um time Onde ele tá Todo dia Tá ligado Treinando o time Conhecendo os jogadores E um time bom Que Esse time É muito melhor Do que aquele Corinthians Com todo respeito Que ganhou o mundial Irmão Assim Não tem como esperar Menos do que Um 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 Grande time E E aquilo Cara Eu não espero que o Flamengo Tipo assim Ganhe todos os jogos Eu não espero que o Flamengo Tipo assim Uau Mas caraca O Flamengo não está jogando Você não tem Sabe quando você Assim Pra quem gosta de futebol Sabe quando você Vê um jogo Que você não sente prazer Ver o jogo Você tá assistindo o bagulho Você fala assim Porra Por que eu tô assistindo Essa parada Mané Pô tá chatão Tá ligado Aí tu Assiste o jogo Vendo o Instagram Jogando um Wild Rift Tá ligado Porque o jogo Não te prende Por que o jogo Não te prende Porque o time Porque o jogo Não tá bom O time não tá jogando bem E mano Isso é horrível Mané Como que o time Como o Flamengo Pode causar isso No espectador Não pode É isso Ainda não acabou Elodinho É isso Ainda não acabou Já perdeu Cara Tem noção de que O jogo tá ali No turno do Reva Tem pelo menos Uns 10 minutos E eu não tô exagerando O jogo tá na mesa do Reva Tipo tem uns 10 minutos ainda Ai Ai É Sei lá 10 minutos Na mesa do Reva Oi Muito obrigado Meu amor É galera Hora da janta É isso Tipo mano Não tem como Se eu Ainda bem que a Camila Deu uma moral aqui Porque porra Se for esperar esse jogo Acabar 3 horas de jogo Ninguém vai ver isso No YouTube né mano É tristeza Se você tá vendo No YouTube Chegou até aqui Bota Hashtag Hora da janta Hora da janta Hashtag Hora da janta Muito bom Muito bom Do lado O Fire mandou a brava É Só pra saber É aí Só pra saber Daqui a pouco Hora do café da manhã Mano É corajão Caraca Tamo no turno do Contini É isso Vamos Contini Vamos jogador Vamos querer Foda que o Contini Foi o cara Que não quis matar O O menino lá Não Vidente de taça Tá bom meu anjo Tira todo mundo aí Pô tá fácil Esse aqui Spell Table Pelo amor de Deus Esse eu tô acompanhando ao vivo O último eu ainda tenho que ver No YouTube Boa Ai cara É Não é Bidente de taça Como é que é o nome Desse Desse Encontramento aqui Cadê Não Não Nunca Botiquei Do Contini É Abidente de taça É Tá em Atrás Ah é um artefato É porque ele tá no No frame antigo É Sempre que uma criatura Cala Com o jogador Você pode roubar uma carta Que a criatura Ataca Se puderem Tá Ok Virou tudo ali O Contini Acho que ele quer Agora ele quer Quer ganhar esse jogo Quem que será que ele tá batendo Um laranja Será Esse bicho aqui é bom Hum Eu esqueci que ele faz o Blumengrup ali Mas ele é bom Blumengrup Essas porra desses Vedalquianos Tudo parece Blumengrup Blumengrup é sacanagem Vamos querer Spell Table Porra manhã Olha lá Achei Velda que humilheito É Toda vez que ele ataca Se você controla Três ou mais artefatos Criatores que do vulgo Nossa Esse cara Esse cara é muito absurdo Toda vez que você ataca Criatores que o seu pain Controlam Se você tiver três ou mais artefatos Perdem todo poder Perdem todas as habilidades E tem poder Resistência Um barra um Ganha o jogo Ganha o jogo Pô mano Deveria Tá ligado Nessa altura do campeonato Que deveria Aí Seblash foi dormir Hum Aí Seblash mandou Já vai dormir Eu falei Tô aqui ainda Mandei um print Do time Já vai dormir Pô Meu sonho Aí eu mandei o print Ela Vixe Tadinha Nossa dela Que tá fazendo hora extra Ah pelo menos o Contini Tá tentando agora Né mano É Pelo menos alguém Tá tentando ganhar esse jogo Né É Quem ganhou o jogo Nunca vi Galera parece que tá com medo De ganhar gente Parece que é jogador de agro Que joga com fog no deck Né Alfinetadas Jogador de agro com fog Rapaziada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus gente Fog pra que Ah pra me proteger Proteger o que cara Eu quero bater Quero matar Se eu morrer No caminho É Consequências É Pô Tô jogando demais É Vira pra direita E faz a conta aí Então ti Eu discordo Eu acho que O único cara Que quis até agora Ganhar o jogo E tipo Tentou ativamente Isso foi o Reva Sabe por que Sabe por que O Contini Agora Ele tá começando a bater Mas pô O Contini Deixou de matar O O Outro menino Do Das fadas Quando ele tava com um de vida Mano Então assim Já demonstra alguma coisa Beleza né Não O Dani Faria Não tem mais fog lá Eu juro Será que não Dani Eu queria ter o Dani De graça Ele tava no chat Sem querer né Mirou em um Pelou no outro O Dani Que inclusive Pegou umas cartinhas Bonitas comigo E eu mandei Deu um print Exclusivo Pra ele Deu uma Ruatli Bonitona Pra ele Ficou todo bobo Ai senhor Ai não conseguiu O que o Contini Tá fazendo ali mano Ai eu Já tô abrindo Twitter Tô rolando Twitter Tô abrindo Tô jogando aqui Ih Tô vendo O tal do jogo Tupadeu Não sei se Tupadeu Tô jogando Hum Macfish voltou Pô mano É a moral Eu não entendi Eu não entendi O hype Da galera No Macfish Mano Bagulho ruim Tiago O que é isso Eu não conheço O que é isso Você Por que Volta com o Macshack Pelo amor de Deus Troço ruim Macfish Não Não foi eu que falei isso não Pô Foi o outro menino lá Ah tá Eu só Eu só Acho que eu comentei No bagulho Mano O O Macdonald Tinha um Hamburguer de peperoni Que era muito bom Moleque Muito bom É Macshack Poxa Acho que era Macshack É então Cruza pro Gabigol Bruno Henrique Getting bored Mississipi Papa Was a copy And Mama Was a hippie Acho que o show do twice Devia tá mais divertido O show do twice Devia tá muito mais divertido Tem uma menina que eu sigo Que ela postou hoje no instagram Indo pro show do twice Ela 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 postou ontem E postou hoje de novo Ela Indo pela segunda vez No show do twice Aí quase que eu mandei assim Aí Está indo Twice Foi no show do twice Twice Comentário rock go É É por isso que eu falo Os cara tinha que me convidar Pra 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 narrar Esse campeonato de Magic Sério Tá ligado Mas eles tem Eles acham que Campeonato de Magic Você tem que narrar com Com Gravata Terno Blazer Porque é uma coisa muito séria Sabe Afinal de contas O Magic Está na bolsa de valores Né O Fire Blast Claro Tem que falar bem Senão não vem de Aí você não pode Não pode fazer uma piada Fazer uma brincadeira Jogar um pequeno Shade Não pode Tem que ser muito sério Afinal de contas Magic É coisa séria Né Claro Senão não vem de banqueta Já que tem tempo Mesmo Caralho Já que tem tempo Eu vou perguntar Como comandante Como comandante O que é mais treta Vojunaya Ou Galadriel Bunch Cara Não, pera Como assim treta É Deve ser tipo Qual que é mais Sei lá Brabos Talvez Ah Deve ser Agora outra pergunta Qual Galadriel Bunch Hum Porque tem duas Galadriel Bunch Tem Tem a do Do Panorama Qual que é a outra Panorama e a do comandante Aí não é Bunch Amigo É O G Sem mic Cara Você falou merda Tá Ai Pô Continuando Já tá com Doce de vida Oi Continuando Doce de vida Ah Pelo amor de Deus Já Ai 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 Tá Vamos lá Galadriel Bunch Aliança Dos aviões Que atoram Do seu controle Escolha 1 Adiciona 3 manos Verdes Coloca o marcador Mais uma Em cada Que você controla Escolha 2 Contra uma carta Gosto O Voja O Voja É o Saiu que tá Sem contos Ele tá sem contos Tá sem contos Voja Nossa Foi o único Que eu abri 40 contos Porra amigo Que diferença De 100 pra 40 Porra Ele caiu Ele tava 100 reais Mano Os caras Vem se perder Vida Estão ganhando Vida Caralho Velho 5 turnos Grita lá Firebast 5 turnos Pode mesmo Não Tô zoando Ah tá O Voja Pode mesmo O Voja Vigilância Atropelar Salva a guarda 3 Toda vez Que ele Ataca Coloca X marcadores Mais um Mais um Em cada criatura Que você controla Sendo X O número De elfos Que você controla E compre Um card Por cada lobo Que você controla Cara Eu As duas cartas São muito boas As duas cartas São muito boas Mas eu sou inclinado Por Maia Então eu iria no Voja Eu acho que vai depender Do estilo de jogo Da pessoa As duas cartas São muito boas E as duas cartas Trabalham com a mesma coisa Praticamente Só tem cores diferentes Os dois interagem Com Tolkien E marcador Assim Tolkien entre aspas Perce muita criatura E marcador Jesus Já caiu pra 40 Dava 100 reais Final de semana Caralho Não Mas isso aí Pior que eu joguei Três pré-releases Eu abri Um Tomic E dois Meleque Meleque não E um código De pré-release Tem que falar Porra Tu não me lembrou Eu não resgatei Nem o meu ainda Tem que dar um pra tu Um pro Corvac E resgatar o meu Ao final Pelo menos Dois pré-release Eu quero jogar Vai ser o Corujão Provavelmente Vai dar um caco Corujão E o do Xepa Moleque Que aí domingo Tu pode tipo Descansar Ou então sair Tá ligado É Só tem que ver O dia que você vai voltar Você teria que voltar Na terça Ah eu volto Quanto eu quisendo Eu trabalho Eu trabalho Elodílio Parabéns pro vencedor Eu vou tomar banho E vou dormir Que inveja Elodílio O problema O problema É o seguinte É jogar o pré Do Xepa Sendo que acaba Tipo duas da manhã Tá ligado Ah esse último Acabou meia noite Pouquinho Chega em casa Uma hora Tá indo Tá indo mais rápido É porque Pô É É que os primeiros Assim Eles além de terem Cinco rodadas Eles atrasaram Sabe É eu vou ver Vou ver o do Xepa O do Xepa é barato Não é barato que da loja Geralmente O Xepa é barato que da loja Chega ou Alguém O Xepa é barato que da loja Eu poderia ter assistido pelo menos um Switch de Star Wars, enquanto o jogo rola. O Eruno, tira uma dúvida, que a gente tava falando aqui, né, é... O Laranja Troll parou de bater no Heavy e começou a bater em você, por que exatamente? Tipo, qual que era a ideia? Tava provocando ele? Tava, sei lá, xingou a mãe dele, sei lá, tipo... Tá bom, era essa a resposta que eu queria entender. Eu queria entender também. É, porque, pô, assim... Tá ligado? Tu tava com 19 de vida, ele também. Os dois com menos de 20 de vida. O Reva com mais de 30, o Gontini com mais de 30. E, tipo, ele te batendo e... Mano, não entendi muito bem o que aconteceu. Não vai entender. Não vai entender. Beleza. Bipolaridade. Beleza. Ai, caralho, turno do Reva, hein, rapaziada? E agora, hein? Pô, moleque, aí, confia, rapaziada. A Reva vai finalizar o jogo agora. Ô, Farizinho, vê se tem... Vê se tem... Alguma global instantânea aí no deck do Laranja Troll. Tem não, pô. Pô, moleque. Se tiver um Settle the Record... Sentar na graxa. Levou o Nick muito a sério, Laranja Troll. Ele tem... Opa! Eguila? Tem não. Ele pode ter, tipo, um... Formação em quebrada. Que não ajuda ele agora, a formação em quebrada. E... Dusk Down. Dusk to Down também não ajuda ele agora, não. Só no... Porra, não sei que bosta essa aqui que entrou no campo agora, velho. Cara, é só o Reva virar tudo pra direita e bater, cara. Mano, é só ele comprar 18 cartas e bater com 18 passagens. Também, né? É opção de água. Ele tá com... Ah, ele só bateu do novo ano, cara. Hã? Bateu do novo ano. Caralho, moleque. Caralho, que saudade do Rafinha, velho. Caralho, na moral. Moleque, esse Wesley é muito ruim, velho. Pelo amor de Deus. Amigo, eu sinto falta de tanta gente, né? Porra, moleque, na moral. Sabe de que eu sinto falta? De Jesus. Também. Na moral. Jesus. I'm the sun, I'll raise your love. This is a suburbia and the bar. O que que tá acontecendo ali, Fire? Ele fez uma carta ali que eu não sei o que faz. Ele virou três bichos de... É, eu tô falando aqui, Herudo, que eu tô assistindo esse jogo numa tela e o jogo do Flamengo na outra. Então, assim, mano, é sofrimento duplo, tá ligado? Nossa, velho, que tistreza. Nossa, mano, sério. Very sad. Ô, Thiago, eu achei uma hamburgueria maneira. Ih, transformou um bicho no Changeling. Quem que ele transformou? A Kaia. 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 Ele não bateu com os outros bichos? Pô, moleque, eu juro pra você que no próximo jogo eu vou... Eu vou narrar com as listas abertas. Porque eu, sei lá, preciso muito ver qual que é o medo dessa galera, tá ligado? Qual que são as cartas que essa galera tá, tipo, desesperada, tipo... Por que que eles não tão batendo com tudo e tal? Eu não tenho medo não, pô. Vou pra cima. I'm the sun that's raging love. Tem que ter medo não, cara. Tem não, mano, pô. Ih, agora vai, hein, Farizinho. Olha lá, bateu com tudo e fez... Não, pera. Ele não foi bater com tudo, acho que ele fez com o Vulk. Olha. Ah, mano, ajuda, espeltei. Porra, é um bagulho fácil de ver, velho. Pô, na moral, velho, na moral mesmo. Tu sabe o que bicho ele faz, Farizinho? Qual bicho? Sei lá. Ai! Seraph of the Masses. 567, convoque. Ele... Poder e resistência igual ao número de criaturas que você controla. Tiago. Jolly Roger Burger. Jolly Roger? O Jolly Roger, eu acho que rolou um evento nele de One Piece TCG aqui em São Paulo. Lá na Vila Maria. É. Tenho quase certeza que rolou evento de One Piece TCG lá. É, tem até a temática de One Piece, bolheria. Jolly Roger. Cara, Laranja Troll tem três cartas na mão, mano. E o Draw agora. Deu 10 reais do Pix pra quem quer o jogo agora, gente. Eu não tô zoando. Caralho, ele vai acabar o jogo do Flamengo, ele vai acabar esse mesão, moleque. Tem seis minutos de acréscimo do jogo do Flamengo. Qual acaba antes? Faz novo Firebatch aí, ó, Fireblast. Qual que acaba antes? Flamengo com isso aqui, o que tu acha? Eu acho que acaba o jogo do Flamengo e começa o jogo de sábado. E não acaba esse jogo, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu, velho. Eu tô só aquele meme. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba. Ai, ai. Jesus Cristo. Boa noite, senhores. Amanhã vejo o resultado. Abraço. Tamo junto, Fernando. É por isso que eu sou apoiador do tempo por rodada. Três horas e meia de jogo. Ninguém merece. Inveja. Cara, não faz sentido. Só não faz sentido botar tempo por rodada, tá ligado? É porque, assim, a gente deu azar de estar assistindo essa partida. A partida de semana passada foi super legal, super dinâmica. E, mano, a gente teve duas horas, sabe? E tem várias outras partidas que têm isso, duas horas, saca? Porra, essa partida tá com duas horas e vinte e cinco. Ah, tem que ter tempo da rodada. Não, ué. Se a partida tem duas horas e vinte e cinco, cara, azar de quem tá jogando, tá ligado? Só que a gente deu o azar duplo que a gente tá assistindo. É isso. Exatamente. Se resolve em duas horas, por que não colocar tempo de rodada? Porque não existe outro jogo após esse jogo. Então, o fato de você estar jogando sua partida agora não influencia na partida de ninguém. Então, não faz sentido botar tempo por rodada. É isso. Ah, mas todo jogo é duas horas? Ué, todo jogo é duas horas. Mas aí vai ter jogo que vai ser duas horas e dez. Vai ter jogo que vai ser duas horas e meia. Vai ter jogo que vai ser três horas. Vai ter jogo que vai ser quatro horas. Aí, mano, é cada um com seus problemas, tá ligado? Eu ainda continuo a dizer. Pense pro lado bom. Não é uma virã. É, então... Você tem que lembrar, Kairi, que isso aqui é um jogo... É um campeão... É um torneio casual. Então, por exemplo, se a pessoa entrou e o objetivo dela é não ganhar, azar de quem tá jogando com ela, tá ligado? Ah, do gol do Flamengo. Gol do Flamengo? Gol do Flamengo, pô. Acredito. Eu acredito. Vambora. Léo Peneira. Léo Peneira. Tá vendo? Aí agora cadê? Não vai ter crítica. Por quê? Porque o Flamengo ganhou. Vai ganhar, tá ligado? Aí, gente, não vai falar da bosta desse time que é o time do Tite. Né? Exatamente. Mas... Pô, que pano deu? Nossa, mas o gatito também, hein? Caralho, saiu catando borboletas. Saiu catando butterflies. Só falta acabar aí, aí teremos dois finais felizes. Estão tão desiludidos com o futebol por conta do Corinthians que nem estão vendo nada esse ano. E olha que o ano só tem um mês, hein? Não, pô. Parei de assistir futebol esse ano. Que mês a gente tá? Fevereiro no começo. O ano só tá começando. Caralho, velho. Caralho, velho. Na moral. Ah, para. Nem chegou o Brasileirão ainda. Tô brigando pro futebol americano. Pô, assiste basquete, velho. Basquete é muito bom. E tem no Prime. Que você pode assinar e aí dar o subprime todo mês aqui no canal e assistir o NBA no Prime. É isso aí. Ou assistir beisebol também, né? Igual. Tá, tô zoando no assisto de beisebol hoje. Então, mas ó, voltando ao assunto, né, Kairi? Vamos lá. Eu não, eu realmente não acho que, eu tenho a fé de que as pessoas não entram no campeonato. Cara, do nada tomou um ganho aqui do gatito ali. Que coisa linda. Gatito. Melhor momento da partida. Foi o gatinho agora no playmate do Colchile. É, eu não acho que ninguém entra pra, tipo, zoar o jogo dos outros, tá ligado? Realmente não acho que ninguém venha pro campeonato, pro pré-campeonato, pra querer fazer o jogo das outras pessoas. Depois, tipo, pô, fazer a galera, tipo, ter, mano, uma experiência ruim. Não acho. É, dito isso, é, a gente tem que entender que isso é um torneio casual, que ele é voltado pra pessoas que já jogam Magic há muitos anos, mas também pessoas que começaram a jogar Magic agora. Então, cara, às vezes a pessoa ainda não tem visão. Às vezes a pessoa começou a jogar com o deck há pouco tempo. A pessoa não sabe os, os caminhos, ainda não sabe todas as estratégias, não sabe os atalhos, principalmente, do deck em si. Então, a gente tem que respeitar esse tempo. A gente tem que respeitar esse, esse tempo das pessoas, porque a proposta do campeonato é essa. A gente, em média, vai ter jogos de duas horas, porque é um mesão casual de decks, é, mesão casual não, né? Tipo, é um mesão, né, um torneio, mas com decks casuais. Então, a gente provavelmente vai ter uma média de duas horas aí por partida. Vai ter partida que vai passar disso? Vai. É legal? Pô, depende. Se tu tá jogando num sábado... Olha o gatinho olhando pra câmera, cara, coisa linda. Se tu tá jogando num sábado à tarde sem nada pra fazer, aí dane-se jogar duas horas, três horas, quatro horas de Commander, tá ligado? Se tá num sábado à tarde sem nada pra fazer. Domingo, a mesma coisa. Se você tá no meio da semana, numa quarta-feira à noite, onde no dia seguinte você tem que trabalhar e você está três horas jogando uma mesa, três horas e meia jogando uma mesa de Commander, isso não é legal. Só que isso não é a regra. Isso não é, tipo assim, não é... Pô, gente, não... Pô, gente, tá insalubre. Pô, a gente tá marcando jogos durante a semana e aí todo jogo dura quatro horas, sabe? O que que tá acontecendo? A culpa é de quem? A culpa é do formato, a culpa é dos jogadores, qual que é a culpa, entendeu? Pode ter uma questão de... Ah, não, mano, o formato é ruim. O formato demora muito. Então, ó, galera, temos uma regra aqui de tempo pra ter objetividade pra vocês jogarem mais rápido. Ponto, sabe? Agora, se não é isso, se é uma exceção, se é um ponto fora da curva, não tem por que eu ficar me preocupando em podar a diversão da galera pondo tempo de rodada, sabe? Se não tem necessidade, mano. Acho que a galera tem que jogar do jeito que eles quiserem mesmo, sabe? E é isso, velho. Agora, novamente, não é que isso aqui seja o parâmetro do jogo. É que a gente deu o azar de ter caído nessa mesa. Essa mesa foi assim. Essa mesa faltou objetividade em algum momento. Em algum momento alguém pode ter feito uma jogada errada. E aí foi uma conjunção de coisas, entendeu? É isso. Tipo assim, o Reva tá ali... O Reva não, desculpa. O Laranja Troll tá nesse turno dele há uns 10 minutos. No mínimo, tá ligado? Há uns 10 minutos, sabe? Então, assim... Mano, olha quanto tempo a gente tá falando de Flamengo, de tempo de rodada, de um monte de coisa. Eu olho pra mesa e tá no turno do Reva ainda, saca? Tipo, mano... Fez um... Puppeteer! Quando ele entra em jogo, colocam criatura de um cemitério na mesa. No seu controle. Depois remove. Eu queria tá igual aquele gato aqui agora. Muito bom. Bateu com buracos, o Reva deu champ block no passarinho. Passarinho. Ó, passou. Eu acho que é pro moleque, na moral. Sério, moleque. Agora acaba. Juro pra tu que agora acaba. Ah, eu queria puxar o bicho com flash que dá foda. Não, ele só tem dois... Nossa, ele tem seis manas. Tem aquele bicho nesse deck? Tem não. Pô. Pô. Bom, não sei. Eu não vi a lista também. Pô, cara. Pelo amor de Deus, não fala isso não, mano. Vai, meu filho. Só bate. Pensa em dois vezes. Vai. Ah, ainda meteu uma Tetsu. Tetsu. Ah, bicho com um monte de poder e nociado agora. É, ele tem pelo menos cinco ali. Ah, não. Ele tem um espírito também. Espírito e gato. Ah, só bateu com tudo. Piriquitiberto. Senhor, eu sei que tu me sondas. Ai, Deus. Ah, K. Eric, pelo amor de Deus, K. Eric, que tá torcendo pela FOG o quê, cara? Para de falar besteira, homem. Pelo amor de Deus. Pô, nada a ver, mané. Nada a ver. Eu quero que esse jogo vire pra quinta, não, cara. Pô, não tem como. Olha lá, bateu com tudo. Farizinho. Farizinho agora, Farizinho. Momento. Farizinho. Caralho, acabou, cara. Eu não acredito, cara. Acabou, cara. Acabou. Acabou. Ó. Ih, caralho. Pô, é essa? Ainda, jogou um bagulho ali que, porra, sei lá o que significa aquela bosta ali. Ó, deixa eu falar uma parada pra vocês. Venceu quem quis jogar desde o começo. É a minha opinião. Vocês podem discordar. Eu posso estar errado. Mas, na minha opinião, venceu quem quis jogar, quem propôs jogo desde o começo do jogo. E, mano, quem tentou ganhar desde o começo do jogo. É a minha visão, tá ligado? Só a visão final aí, Farizinho, pra gente encerrar esse mesão de comando aí de quase 4 horas. Bebam água. É isso. Hã? Pega o quê? Eu pedi. Sei lá. Deve ser pra pagar o... Pagar a bet. Deve ser. Vou fazer o seguinte, galera. Vou encerrar o vídeo pro YouTube. Mano, esse vídeo vai demorar 3 dias pra subir pro YouTube. Espero que suba antes de chegar sábado. E eu duvido que tenha alguém assistindo até agora no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo até agora, coloca na... Fala aí, Farizinho. O que eles podem colocar no... Hashtag Hora da Janta. Não, Hora da Janta já foi, pô. Ah, tá. Ah, tem que ser um de agora. Tipo assim... Hashtag... Gatinho na Live. Gatinho na Live. Hashtag Gatinho na Live. Pouso saber que você chegou até agora. Quem sabe... Quem sabe... Penso em dar um brinde aí pra alguém que assistiu esse vídeo até o final. É isso. A primeira pessoa que chegar até o final... Boa. Desse vídeo. Gatinho na Live. É isso. É, vamos ver. Vai ter alguma coisa aí. Vamos pensar. É isso. Valeu, rapaz. Curte esse vídeo. Não vale as 26 pessoas que eu sei que estão aqui. É, não vale. O Farizinho tá pegando aqui o nome de cada um aqui. Não vale. Vocês não valem. É isso. Cara, ele que é safado. Ele vai ser o primeiro a comentar. Tem que apostar quanto. É isso. Valeu, rapaziada. Tamo junto. É nóis. Fui. É nóis.